John Owen nasceu em 1616, ingressou numa pacata casa pastoral no condado de Oxford, havendo ingressado na Universidade de Oxford com a idade de 12 anos, obtendo grau de bacharel em letras em 1632 e de mestre em letras em 1635. John Owen é um dos mais prominentes teólogos da história da igreja e o maior de todos os puritanos na Europa. O primeiro livro de John Owen foi publicado em 1642 e seu último livro estava sendo impresso quando ele morreu, em 1683. Suas obras publicadas constituem um total de 24 volumes. John Owen foi o capelão pessoal de Oliver Cromwell durante alguns anos, sendo levado por este a pregar no parlamento várias vezes a partir de 1646. Ele pastoreou três igrejas durante a sua vida. Casou-se duas vezes, sua primeira esposa morreu em 1676. John Owen teve onze filhos, nenhum dos quais sobreviveu a ele. Seu túmulo é ainda preservado no cemitério de Ben Hillfields, em Londres. A morte da morte na morte de Cristo. John Owen, 1648 A Bíblia diz que a morte de Jesus Cristo foi como um pagamento para libertar os homens do pecado. Até aqui tudo bem, mas há um problema. A morte de Cristo libertou todos os homens ou somente alguns homens dos seus pecados. Os cristãos têm pontos de vista diversos. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas o que a Bíblia diz? E é isso que precisamos descobrir, o que a Bíblia diz. Se dissermos que a morte de Cristo foi por todos, então não podemos ao mesmo tempo dizer que foi apenas por aquelas pessoas a quem Deus escolheu. Se Cristo morreu por todos, então Deus não precisava escolher um povo especial, não é? Por outro lado, se dissermos que Deus realmente escolheu um povo especial, como a Bíblia ensina, então Cristo não precisaria morrer por todos, não é? Se dissermos que a morte de Cristo foi um resgate ou pagamento por toda a raça humana, então, um, todos os homens têm o poder para aceitar ou rejeitar aquela redenção, ou dois, todos os homens realmente são redimidos por Cristo, tenham eles conhecimento disso ou não? A morte de Cristo por todos os homens somente poderia ser real se uma dessas afirmações fosse verdadeira. Mas a primeira sugestão nega o ensino bíblico de que todos os homens estão irremediavelmente perdidos no pecado e em si mesmos, não têm poder para se chegarem a Cristo. A segunda sugestão nega o ensino bíblico de que alguns homens estão perdidos para sempre. Obviamente, há profundas dificuldades com relação à afirmativa de que a morte de Cristo foi por todos os homens. Por que, então, algumas pessoas dizem que a morte de Cristo foi por todos? Parece haver cinco razões possíveis. Primeira, parece tornar Deus mais, entre aspas, atraente, se dizem que a morte de Cristo foi por todos. Em segundo lugar, parece tornar o amor de Deus maior, se dizem que Ele ama todos os homens igualmente. Em terceiro lugar, parece tornar a morte de Cristo de maior valor, se podem dizer que ela foi um pagamento pelo pecado de todos. Em quarto lugar, a Bíblia parece usar as palavras, o mundo e todo, como se significassem todas as pessoas. Em quinto lugar, alguns podem apenas querer dizer que a morte de Cristo foi por todos, para que eles possam ser incluídos, embora não queiram mudar a maneira ímpia como estão vivendo. O que queremos ver agora, então, é por que essas cinco razões estão erradas e o que a Bíblia realmente ensina sobre o propósito da morte de Cristo. Então, em primeiro lugar, eu quero apresentar a vocês o problema. O próprio Cristo nos disse por que veio ao mundo. Ele disse, por que o Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Numa outra ocasião, ele disse que o Filho do Homem viera para dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. O apóstolo Paulo também afirmou claramente por que Cristo veio ao mundo, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Galatas 1, 4. Ou, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Tito 12, 14. A partir dessas afirmações, está claro que o propósito da morte de Cristo foi, 1. Salvar as pessoas do pecado. 2. Libertar as pessoas do mundo mau. 3. Tornar as pessoas puras e santas. E 4. Criar pessoas que façam boas obras. Outras passagens bíblicas explicam o que Jesus Cristo realmente fez em sua morte. Há cinco coisas que podemos notar. Primeira, as pessoas são reconciliadas com Deus através dela. Romanos 5, 1. Segundo, as pessoas são perdoadas e justificadas através dela. Romanos 3, 24. 3. As pessoas são purificadas e santificadas através dela. Hebreus 9, 14. 4. As pessoas são adotadas como filhos de Deus através dela. Galatas 4, 4 e 5. E 5. As pessoas recebem glória e vida eterna através dela. Hebreus 9, 15. A partir de todas essas evidências, o ensino da Bíblia é claro. O propósito da vinda de Cristo foi, e realmente cumpre tal propósito, trazer perdão ao homem no tempo presente e glória no porvir. Portanto, se Cristo morreu por todos os homens, então, todos os homens estão agora livres do pecado e estão perdoados e serão glorificados, ou Cristo falhou em seu propósito. Porque se ele morreu por todos e o propósito da morte era esse, e isso não se cumpre, então ele falhou em seu propósito. Mas nós sabemos, através da nossa experiência diária com a humanidade, que a primeira afirmativa não é verdadeira. A segunda sugestão, que Cristo falhou, é um insulto para Deus. Para fugir ao problema de aceitar uma ou outra dessas duas sugestões, aqueles que dizem que Cristo realmente morreu por todos os homens, dizem que não era o propósito de Deus que todos os homens fossem beneficiados. Dizem que o benefício é só para aqueles que produzem uma fé para crer em Cristo. Este ato de fé deve ser algo que alguns homens fazem por si mesmos, tornando-os diferentes dos outros homens. Se fé fosse alguma coisa obtida pela morte de Cristo, e se ele tivesse morrido por todos os homens, então todos os homens teriam fé. Então é óbvio que eles veem a fé como algo que não foi obtido pela morte de Cristo, mas que o homem produz sozinho. O que é óbvio, diminui completamente aquilo que Cristo realmente obteve através da sua morte. Portanto, vou combatê-la mostrando que o que a Bíblia ensina é totalmente diferente. Então, em segundo lugar, eu quero mostrar o quem, o como e o que de uma coisa. Há três palavras que usaremos bastante aqui, e será bom apresentá-las resumidamente agora. Quando qualquer ação acontece, há um agente, o quem a pratica. Há os meios empregados, o como é feita. E há um fim em vista, o que, ou resultado final. Decidimos como faremos uma coisa, que são os meios, de acordo com o que se quer fazer, o fim. Portanto, podemos dizer que o fim é a razão para os meios. E se tivermos escolhidos os meios adequados, o fim será certo. É claro que se o agente, que pretende fazer alguma coisa, tiver escolhidos os meios adequados, ele não poderá falhar. Ora, podemos aplicar este princípio à nossa discussão agora. Vamos ver, primeiramente, quem é o agente que pretende nos redimir. Depois, vamos ver os meios que foram utilizados para nos redimir. E, finalmente, vamos ver qual foi o resultado dos meios empregados. De acordo com a Bíblia, o agente que está pretendendo a nossa salvação é o Deus triuno, é a trindade. Todos os outros agentes foram apenas instrumentos em suas mãos, como está em Atos 4, 28. O agente principal é a Santa Trindade. Então, vamos estudar isso mais detalhadamente. Deus, o Pai, é o agente da nossa salvação. De que maneira foi Deus, o Pai, o agente da nossa salvação? Minha resposta para essa pergunta é a seguinte, por duas maneiras. Isto é, foi Deus o Pai que enviou o Filho para morrer. E foi o Pai que puniu Cristo por causa dos nossos pecados. Podemos examinar essas duas coisas em maiores detalhes. 1. É claro, a partir de muitos versículos bíblicos, que o Pai enviou o Filho ao mundo. Por exemplo, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. O fato de enviar o Filho envolveu Deus, o Pai, em três coisas. Primeiro, houve o propósito original que sempre estivera em sua mente, como está em 1 Pedro 1, 20. Segundo, houve o Seu ato de dar ao Filho todas as habilidades que Ele necessitava, a fim de fazer a obra para a qual Ele foi enviado, como está em João 3, 34 e 35. E terceiro, houve o Seu ato de prometer a Seu Filho toda a ajuda necessária quanto ao sucesso da obra, como está em Atos 4, 10 e 11. Em segundo lugar, é claro, a partir de muitos versículos bíblicos, que o Pai puniu Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Por exemplo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo a Coríntios 5, 21. Pode-se dizer que Cristo sofreu e morreu em nosso lugar? Sendo assim, não seria estranha a ideia de que Cristo deveria sofrer em lugar daqueles que também irão sofrer por causa dos seus próprios pecados, dos mesmos pecados? Colocamos o assunto da seguinte maneira. Se a última afirmativa é verdadeira, então todos os homens ainda têm alguns pecados e, portanto, ninguém pode ser redimido ou salvo. Se a primeira afirmativa é verdadeira, então por que não estão todos os homens livres do pecado? Você poderia dizer, por causa da incredulidade deles. Mas eu pergunto, a incredulidade não é um pecado? Se não é, por que todos os homens são punidos por causa dela? Se ela é um pecado, então deve estar incluída entre os pecados pelos quais Cristo morreu por todos. Portanto, a primeira afirmativa não pode ser verdadeira. Assim, é claro que a única possibilidade restante é que Cristo levou sobre si todos os pecados de alguns homens, os eleitos somente. E este é o claro ensino bíblico. Em quarto lugar, Deus, o Filho, é o agente de nossa salvação. Devido ao fato de Deus, o Filho, haver voluntariamente concordado em fazer o que o Pai tinha planejado, podemos dizer que ele também era um agente da nossa salvação. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. João 4, 34 Há três maneiras pelas quais Cristo mostrou sua prontidão para ser um agente. Primeiro, ele se dispôs a deixar de lado a glória de sua natureza divina e fazer-se um homem. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, Também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2, 14 Note que é afirmado que ele fez isso não porque toda a raça humana era composta de carne e sangue, mas porque os filhos que Deus lhes dera eram humanos. Hebreus 2, 13 Sua prontidão estava relacionada àqueles filhos, não a toda a raça humana. Em segundo lugar, ele se dispôs a dar-se a si mesmo como oferta. É verdade que ele sofreu muitas coisas passivamente. Contudo, é verdade que ele deu-se a si mesmo para aqueles sofrimentos, ativa e prontamente. Sem tal consentimento voluntário, os sofrimentos não teriam qualquer valor. Assim ele pôde verdadeiramente dizer, Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10, 17 e 18 E em terceiro lugar, Suas orações no presente em favor de seus filhos, Mostram sua prontidão em ser um agente em nossa salvação. Agora Cristo entrou no santuário, como está em Hebreus 9, 11 e 12 Sua obra ali é a intercessão. Veja que ele não ora pelo mundo, como está em João 17, 9 Mas por aqueles pelos quais ele morreu. Romanos 8, 34 Ele pede que aqueles que lhe foram dados possam ir para onde ele está, Para ver a sua glória, como está em João 17, 24 Portanto, é claro que ele não poderia ter morrido por todos os homens. Quinto Deus, o Espírito Santo, é o agente da nossa salvação. A Bíblia fala de três coisas nas quais o Espírito Santo opera com o Pai e o Filho para nos redimir. E essas atividades mostram que ele também é um agente da nossa salvação. Em primeiro lugar, o corpo humano que o Filho tomou quando se tornou homem Foi criado pelo Espírito Santo em Maria. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1, 18 Em segundo lugar, a Bíblia diz que quando o Filho se ofereceu a si mesmo como sacrifício, Ele o fez pelo Espírito. Que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus 9, 14 Disso fica claro que o Espírito Santo foi, de certa forma, um instrumento que tornou possível o oferecimento. Em terceiro lugar, há declarações claras na Bíblia mostrando que a obra de levantar Cristo dentre os mortos Foi a operação do Espírito Santo, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3, 18 Sem dúvida alguma, o Espírito Santo teve importantes coisas para fazer, unindo-se ao Pai e ao Filho no propósito de nos redimir. Temos visto que cada pessoa da Trindade pode ser chamada de agente da nossa salvação. Mas é importante lembrar que, embora para o propósito do nosso estudo, tenhamos feito uma distinção quanto à operação de cada uma das pessoas divinas, não há de fato três agentes da nossa salvação, mas apenas um, pois Deus é um. Portanto, podemos dizer que toda a Trindade é um agente para a nossa salvação. Em sexto lugar, a obra de Cristo é o meio usado para obter nossa salvação. Como nós vimos, o agente que faz algo usa certos meios para alcançar o fim particular que ele tem em vista. E na própria obra da nossa salvação, há duas ações que Cristo fez. Não me refiro ao plano eterno que torna possível nossa salvação, mas apenas na sua produção em tempos históricos, na história, no tempo. Estes dois atos históricos de Cristo são, primeiro, sua entrega voluntária no passado, e segundo, sua intercessão por nós agora. Na entrega que Cristo fez de si mesmo, inclui sua prontidão para sofrer tudo o que estava envolvido em sua vinda para morrer. Isto é, o esvaziar-se da sua própria glória e o nascer de uma mulher, seus atos de humildade e obediência à vontade do Pai, através de toda a sua vida e, finalmente, sua morte na cruz. E na intercessão de Cristo por nós, inclui também sua ressurreição e a ascensão, pois são a base da sua intercessão. Sem elas, não poderia haver intercessão. Veremos essas duas coisas em maiores detalhes um pouco mais à frente, mas quero fazer alguns comentários agora. Estes dois atos têm a mesma intenção. Sua entrega voluntária e intercessão destinam-se a trazer muitos filhos à glória, como está em Hebreus 2, 10. Os benefícios intencionados por estes dois atos se destinam às mesmas pessoas. Ele ora em favor daqueles por quem morreu, como está em João 17, 9. Sabemos que sua intercessão deve ser bem-sucedida. Ele diz, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Disse ele certa vez em João 11, 41. Segue-se então que todos por quem ele morreu, necessariamente receberão todas as coisas boas obtidas através da sua morte. Isso claramente destrói o ensino que Cristo morreu por todos os homens. Em sétimo lugar, a entrega voluntária de Cristo e sua intercessão são o único meio para realizar nossa redenção. É importante verificar nas Escrituras como a entrega voluntária de Cristo e sua intercessão estão ligadas intimamente. Por exemplo, Cristo justifica aqueles cujas iniquidades ou pecados ele carregou. Isaías 53, 11. Cristo intercede por aqueles cujos pecados ele carregou. Isaías 53, 12. Cristo ressuscitou dos mortos para justificar aqueles pelos quais ele morreu. Romanos 4, 25. Cristo morreu pelos eleitos de Deus e agora ora por eles. Romanos 8, 33 e 34. Isso deixa claro que Cristo não pode ter morrido por todos os homens. Pois se tivesse, então todos os homens seriam justificados, o que sem dúvida alguma não acontece. Sacrificar e orar são tarefas requeridas de um sacerdote. Se ele falhar em qualquer uma delas, terá falhado na qualidade de sacerdote do seu povo. Jesus Cristo é mencionado tanto como nossa propiciação, sacrifício, quanto como nosso advogado, representante, como está em 1 João 2, 1 e 2. Ele é mencionado tanto como oferecendo o seu sangue, Hebreus 9, 11 a 14, quanto como intercedendo por nós, como está em Hebreus 7, 25. Posto que é um sacerdote fiel, ele precisa realizar estas duas tarefas com perfeição. Visto que suas orações são sempre ouvidas, ele não pode estar intercedendo por todos os homens, porquanto nem todos os homens são salvos. Isso deixa claro que ele também não pode ter morrido por todos os homens. Devemos também nos lembrar da maneira como Cristo agora intercede por nós. As escrituras dizem que é pela apresentação do seu sangue no céu, Hebreus 9, 11 a 12 e 24. Em outras palavras, ele intercede apresentando seus sofrimentos ao Pai. Os dois atos, sofrimento e intercessão, devem, portanto, estar relacionados à mesma pessoa. Caso contrário, não adiantaria usar um como base para o outro. O próprio Cristo associa sua morte e sua intercessão como o único meio para nossa redenção, em sua oração no capítulo 17 de João. Nesta oração, ele se refere à entrega de si mesmo na morte e sua oração por aqueles que o Pai havia dado a ele. Não podemos separar estes dois atos, se o próprio Cristo os une. Um sem o outro não teria valor, como Paulo argumenta. E se Cristo não ressuscitou e, portanto, não está intercedendo agora, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17 Portanto, se separarmos a morte de Cristo da sua intercessão, não há segurança de salvação para nós. De que valeria dizer que Cristo morreu por mim, no passado, se Ele agora não intercede por mim? É somente se Ele nos justifica agora que somos salvos da condenação de nossos pecados. Eu ainda poderia estar condenado se Cristo não intercedesse por mim. É claro que sua intercessão deve ser em favor das mesmas pessoas pelas quais Ele morreu. E, sendo assim, Ele não pode ter morrido por todos os homens. Agora, nós precisamos de algumas definições. Na primeira parte, vimos que o que controla o resultado de algo que se faz é a maneira como é feito. Para certificar-se de que o resultado será exatamente o que você deseja que aconteça, devem ser empregados os meios adequados. Fazer uma coisa de acordo com a maneira certa de fazê-la, assegura que o propósito será alcançado. As Escrituras deixam claro que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tenciona a redimir homens e mulheres. A obra de Cristo é o meio utilizado para fazer isso. Visto que Deus sempre faz as coisas de maneira certa, podemos dizer que todos os que são realmente redimidos, são todos os que Ele tensionava a redimir. Se não fosse assim, Deus poderia ter falhado na realização do seu propósito. Pode-se dizer que há dois propósitos na morte de Cristo, um principal e um secundário. O propósito principal da morte de Cristo era glorificar a Deus. Em todas as coisas que faz, Deus pretende, primeiramente, demonstrar sua própria glória. Todas as coisas existem, principalmente, a fim de glorificar a Deus para sempre. Como está em Efésios 1, 12, Filipenses 2, 11 e Romanos 11, 36. Mas a morte de Cristo tem também um propósito secundário, ou seja, salvar homens e mulheres de seus pecados e levá-los a Deus. Assim, quero mostrar agora que a morte de Cristo comprou para todos pelos quais Ele morreu, tudo o que é necessário para que eles usufruam tal salvação, sem qualquer sombra de dúvida. Em segundo lugar, quem foi beneficiado com a morte de Cristo? Precisamos estar bem esclarecidos sobre quem realmente se beneficia com a morte de Cristo. Há três possibilidades. Lembre-se de que estou falando sobre o propósito secundário da morte de Cristo. Nesse sentido, podemos mostrar que a morte de Cristo não foi para o benefício de Deus, o Pai. Algumas vezes, se argumenta que Cristo morreu para possibilitar que Deus perdoasse os pecadores, como se Deus fosse, de outra maneira, incapaz de nos perdoar. Esse argumento sugere que o propósito secundário da morte de Cristo foi para beneficiar o Pai. Tal ponto de vista é tanto falso como tolo, pelas seguintes razões. 1. Significa que Cristo morreu para livrar o Pai daquilo que o impedia de fazer o que Ele queria, isto é, perdoar os pecadores, ao invés de morrer para nos livrar de nossos pecados. Mas as Escrituras dizem claramente, em todos os lugares, que Cristo morreu para nos libertar do pecado. 2. Significa que ninguém poderia ser realmente salvo do pecado. Se Cristo meramente obteve a liberdade do Pai para perdoar os pecadores, então o Pai pode ou não pode usar essa liberdade. Assim, a morte de Cristo pode ainda não obter realmente a salvação para nós. Mas as Escrituras dizem claramente que Cristo veio para salvar os perdidos. Em seguida, podemos certamente mostrar que a morte de Cristo não foi para beneficiar a Ele mesmo. Em primeiro lugar, visto que Cristo é Deus, Ele já tem toda a glória e o poder que poderia ter. Portanto, no final da sua vida terrena, Ele não pediu outra glória, senão a que Ele já possuía antes, como está em João 17, 5. Ele não precisava morrer para obter quaisquer outros benefícios para si mesmo. E 2. Às vezes é sugerido que, pela sua morte, Cristo ganhou o direito de ser o juiz de todos. Mas se o propósito de sua morte era obter o poder de condenar alguns, então Ele não pode ter morrido para salvá-los. Portanto, ainda que aceitemos essa sugestão, não podemos usá-la para provar que Cristo morreu para salvar todos os homens. Concluímos então que a morte de Cristo teve o propósito de nos beneficiar. Não foi para que o Pai pudesse nos salvar, se é que Ele iria fazê-lo. Não foi para obter alguns novos benefícios para o próprio Cristo. Portanto, deve ter sido realmente, como a Bíblia diz, para obter todas as boas coisas que foram prometidas mediante aliança, acordo com o seu Pai, para beneficiar todos aqueles por quem Ele morreu, por quem o Pai lhe deu na eternidade, na aliança eterna. Então, Ele morreu somente por aqueles que realmente recebem esses benefícios. Vamos passar agora a examinar o que as Escrituras dizem sobre essas boas coisas. Então, em terceiro lugar, qual é o propósito da morte de Cristo? Nós já dissemos, resumidamente, o que as Escrituras ensinam sobre o porquê da morte de Cristo. Agora, que já exploramos todo o assunto, de modo geral, precisamos examinar em maiores detalhes aquelas passagens que falam sobre o que foi realizado através da morte de Cristo. Farei isso examinando três grupos de versículos bíblicos. Primeiro, há aquelas passagens que mostram qual é o propósito de Deus na morte de Cristo. Escolhi oito versículos para examinarmos, embora muitos outros pudessem ser incluídos. Primeiro, Lucas 19,10, que diz, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, está claro que Deus pretendia realmente salvar os pecadores perdidos mediante a morte de Cristo. Segundo, Mateus 1,21 diz, E chamarás o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, tudo o que fosse realmente necessário para salvar os pecadores deveria ser feito por Jesus Cristo. Terceiro, 1 Timóteo 1,15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso não nos permite supor que Cristo veio simplesmente para possibilitar a salvação dos pecadores. Pelo contrário, insiste no fato de que Ele veio realmente para salvá-las. 4, Hebreus 2,14,15, que diz, Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à servidão. O que poderia ser mais claro do que isso? Cristo veio realmente para salvar os pecadores. 5, Efésios 5,25,27 Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Penso que não é possível dizê-lo mais claramente do que o Espírito Santo fez nesta passagem. Cristo morreu para purificar, santificar e glorificar a igreja, e não o mundo. 6, João 17,19 Me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Será que aí não estamos ouvindo o próprio Salvador declarar o propósito da sua morte? Ele morreu a fim de que alguns, não o mundo todo, visto que ele não orou por isso. Como está no versículo 9, ele diz, Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. Repetido então, ele morreu a fim de que alguns fossem realmente santificados, ou feitos santos. 7, Galatas 1,4 que diz, O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar. Afirma aqui outra vez, o propósito da morte de Cristo, como sendo realmente para nos libertar. E 8, em 2 Coríntios 5,21 que diz, Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, entendemos que Cristo veio para que os pecadores pudessem tornar-se justos. A partir de todos esses versos, é evidente que o propósito da morte de Cristo era salvar, libertar, santificar e justificar aqueles pelos quais ele morreu. Pergunto, todos os homens são salvos, libertos, santificados e justificados? Ou será que Cristo falhou em cumprir o seu propósito? Julguem então por si mesmos, se Cristo morreu por todos os homens, ou somente por aqueles que são realmente salvos e justificados. Segundo, há aquelas passagens que não só falam do propósito da morte de Cristo, mas também do que foi realmente alcançado através dela. Seleciono aqui seis passagens, 1, Hebreus 9, 12 e 14, que diz assim, Mas por seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna redenção, purificará as vossas consciências das obras mortas. Aqui são mencionados dois resultados imediatos da morte de Cristo, a redenção eterna e consciências purificadas. Qualquer um que tenha esses resultados é um daqueles por quem Cristo morreu. 2, Hebreus 1, 3 Havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade. Portanto, há uma purificação espiritual obtida realmente para aqueles por quem Cristo morreu. 3, 1 Pedro 2, 24, que diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Aqui temos a afirmação daquilo que Cristo fez. Ele carregou nossos pecados na cruz. 4, Colossenses 1, 21 e 22 Vos reconciliou. Assim, um verdadeiro estado de paz foi estabelecido entre aqueles por quem ele morreu e Deus o Pai. 5, Apocalipse 5, 9 e 10 Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus de toda a nação, os fizestes reis e sacerdotes. É claro que isso não é verdadeiro com relação a todos os homens, mas descreve o que é verdadeiro sobre todos aqueles por quem Cristo morreu. 6, João 10, 28 O próprio Cristo explica que a vida é dada às suas ovelhas, versículo 27 A vida espiritual que os crentes desfrutam é-lhes obtida pela morte de Cristo na cruz. Com base nesses seis versos, e muitos outros poderiam ser usados, podemos dizer o seguinte Se a morte de Cristo realmente obtém redenção, lavagem, purificação, libertação dos pecados, reconciliação, vida eterna e cidadania num reino, então ele deve ter morrido somente por aqueles que recebem tais coisas. Está bastante claro que nem todos os homens possuem tais coisas, portanto, a salvação de todos os homens não pode ter sido o propósito da morte de Cristo. Terceiro, há também um grupo de versículos bíblicos que descrevem aqueles pelos quais Cristo morreu. Estes são geralmente descritos como muitos, por exemplo, Isaías 53, 11 Marcos 10, 45 Hebreus 2, 10 Mas estes muitos são descritos em outros lugares como As ovelhas de Cristo, João 10, 15 Os filhos de Deus, João 11, 52 Os filhos que Deus lhes deu, João 17, 11 e Hebreus 2 Seus escolhidos, Romanos 8, 33 O povo que ele antes conheceu, Romanos 11, 2 Sua igreja, Atos 20, 28 Aqueles cujos pecados ele levou, Hebreus 9, 28 Indubitavelmente, tais descrições não são verdadeiras com relação a todos os homens. Assim, vemos que o propósito da morte de Cristo, conforme nos é apresentado nas Escrituras, não pode ter sido a salvação de todos os homens. E agora, em quarto lugar, a morte de Cristo tornou a salvação uma possibilidade ou uma certeza. Alguns têm sugerido que a morte de Cristo obteve a redenção suficiente para todos os homens, se eles simplesmente crescem nele. Esse benefício, entretanto, é dado somente a alguns, porque apenas alguns creem. Cristo, dizem eles, obteve a salvação que é suficiente para todos, mas que, na verdade, salva apenas alguns. Sem dúvida, pagar um preço pela redenção de um escravo não é o mesmo que libertar realmente o escravo. Obter salvação e dar salvação não são exatamente a mesma coisa. Mas há várias coisas que agora precisam ser bem entendidas. São as seguintes. 1. Para Cristo obter nossa redenção e dar-la a nós, podem ser dois atos diferentes, mas não se pode argumentar que, consequentemente, eles precisam estar relacionados a dois grupos diferentes de pessoas. Cristo não teve dois propósitos secundários em sua morte. 2. A vontade de Deus de que Cristo obtivesse a salvação para os pecadores não dependia da condição dos pecadores crerem. A vontade absoluta de Deus era que a salvação fosse obtida e dada. 3. O recebimento da salvação depende de nossa fé. 4. Aquele para os quais Cristo obteve os benefícios através da sua morte deve realmente recebê-lo. Afirmamos isso porque 5. A. Se Cristo apenas tivesse obtido os benefícios e não pudesse dá-los, então sua morte talvez não salvasse ninguém. 6. B. Teria Deus apontado um salvador sem decidir quem deveria ser salvo? 7. Poderia lhe apontar um meio sem estar certo de um fim? 8. Isso seria contrário aos ensinamentos das escrituras. 9. Se uma coisa é obtida para mim, certamente deve ser minha por direito. 9. E tudo que for meu por direito há de ser meu de fato. 9. Portanto, a salvação que Cristo obteve há de pertencer àqueles para os quais Ele a obteve. 10. Se é dito, sim, mas é deles sob a condição de crerem. Eu repito novamente, mas a fé também é dada por Deus. 10. D. As escrituras sempre colocam juntos aqueles para os quais Cristo obteve a redenção e aqueles a quem Ele a aplica. 10. Por exemplo, em Isaías 53, 5, Cristo cura aqueles pelos quais Ele foi ferido. 11. Em Isaías 53, 11, Cristo justifica aqueles cujos pecados Ele carregou. 11. Em Romanos 4, 25, Cristo justifica aqueles pelos quais foi entregue. 12. Em Romanos 8, 32 a 34, Deus dá todas as coisas àqueles pelos quais Cristo morreu. 12. A partir de todos esses argumentos, fica firmemente estabelecido que todos aqueles para os quais Cristo obteve a redenção, inquestionavelmente a recebem. 13. A salvação não se tornou possível para todos os homens por meio da morte de Cristo. 14. Ela se tornou real para todos a quem foi dada. 14. Me permitam agora fazer quatro declarações que verdadeiramente confirmam este assunto. 15. Falarei com mais detalhes sobre estes pontos posteriormente. 15. 1. Deus enviou Cristo para morrer por causa do seu amor eterno para com seus eleitos. 16. 2. O valor da morte de Cristo é incomensurável, suficiente para tudo que se propôs que fosse feito através dela. 17. 3. O propósito do Pai era trazer de todas as nações muitos filhos para a glória, a saber, seus eleitos, 17. Com os quais ele decidiu fazer um novo conserto, uma nova aliança. 18. 4. Tudo o que foi comprado pela morte de Cristo para aquelas pessoas, no devido tempo, certamente torna-se delas. 19. Posto que todas essas coisas foram obtidas para elas, Cristo tem razão em pedir que seja feito assim. 20. E quero acrescentar ainda. 20. Se mantivermos o ponto de vista de que a morte de Cristo torna possível a salvação de todos, mas na verdade, salva apenas aqueles que creem, 20. Então estaremos realmente dizendo que, 1. Deus deveria salvar todos os homens. 21. Isso nós negamos. 22. Deus deve fazer somente aquilo que ele escolhe livremente fazer. 22. Deus não pode fazer o que ele quer, a menos que os homens cumpram certas condições. 23. Isso nós negamos. Isso elimina a glória da soberania de Deus, de fazer o que ele quiser. 23. Ele diz em Isaías, eu farei toda a minha vontade. Eu farei tudo o que planejei. Operando eu, quem impedirá? 23. O amor de Deus é melhor demonstrado por ele amar todos os homens igualmente, do que por amar apenas alguns homens. 24. Negamos isso e argumentaremos mais completamente depois. 24. Deus enviou o seu filho para morrer porque ele amou todos os homens igualmente. 25. Negamos isso porque não é bíblico. 25. Muitas passagens bíblicas descrevem claramente pessoas que não são objeto do amor que enviou Cristo para morrer. 25. Por exemplo, Provérbio 16, 4. Atos 1, 25. Romanos 9, 11 a 13. 1 Tessalonicenses 5, 9. 2 Pedro 2, 12. Judas 4, 5. E 5. Seria dito que a fé que é a condição para se receber a salvação não é obtida para nós pela morte de Cristo, mas as escrituras ensinam que essa fé é um dos benefícios obtidos para nós por Cristo. 6. Em sua morte Cristo foi o substituto para toda a humanidade. Negamos isso, pois se ele foi o substituto para todos, então todos são salvos. 7. Por todas essas coisas, nós vemos as razões pelas quais devem ser realmente salvos todos aqueles por quem Cristo morreu. 7. Agora eu quero mostrar o erro da forte corrente de opinião de que a morte de Cristo foi suficiente para a salvação de todos, mas na verdade salva apenas alguns. 8. Suficiente para todos, eficiente para alguns. 9. A redenção obtida e a redenção dada são distintas, mas não podem ser separadas, não podem estar separadas. 9. Afirmo, se algo é realmente obtido para alguém, então não pode haver dúvida de que aquilo lhe pertence. 10. A pessoa não irá dizer, poderia ser meu, portanto, tudo que Cristo obteve pela sua morte necessariamente pertence àqueles para os quais ele o obteve. 11. Seria um contrassenso sugerir que Deus intentasse que Cristo morresse por alguém e, no entanto, tal pessoa não recebesse o benefício. 11. Não seria razoável que se pagasse um resgate pela libertação de um escravo e, no entanto, aquele escravo nunca fosse liberto. 12. E sabemos que a morte de Cristo foi um resgate, segundo Mateus 20, 28. 12. Ora, alguns têm argumentado que, embora seja verdade que algo obtido para alguém lhe pertence por direito, 12. Todavia é possível que tal coisa tenha sido obtida sob certas condições. 13. E dizem que a condição para que possamos receber os benefícios obtidos por Cristo é que não resistamos à redenção oferecida, 14. Ou que nos submetamos ao convite do Evangelho, ou simplesmente que tenhamos fé. 14. É contra esse argumento que apresento os seguintes pontos. 15. Se o propósito de Deus, ao redimir alguém, é feito com sinceridade, 15. E se Cristo morreu para salvar a todos sob certas condições, 15. Então todos, sem exceção, precisam conhecer certas condições. 16. O propósito de salvar não pode ser sincero se alguém não for informado das condições. 17. E o que dizer daquelas pessoas que jamais ouviram? 17. As pessoas que nasceram em lugares onde jamais foi pregado o Evangelho. 18. Ou, por exemplo, que nasceram na América antes que o Evangelho chegasse lá. 19. Por centenas, séculos e séculos, as pessoas viveram lá sem nunca ouvir as condições. 20. As condições necessárias para a obtenção dos benefícios advindos da morte de Cristo 21. Se a resposta for positiva, então todos os homens têm poder para crer, o que é falso. 21. Se a resposta for negativa, então o Senhor deve conceder esse poder ou não. 22. Se Ele o concede, então por que todos não são salvos? 23. Se Ele não o concede, não pode colocá-lo como uma condição. 23. Ou Ele não estaria sendo sincero ao pedir de nós o que somente Ele pode nos dar. 24. É como se alguém prometesse mil libras a um cego com a condição de que o homem pudesse ver as mil libras. 23. Fé, a condição para usufruirmos a salvação, ou é obtida para nós através da morte de Cristo, ou não é? 24. Se é obtida, então todos os homens a têm, pois dizem que Cristo morreu por todos. 24. Se não é obtida para nós por Cristo, então a parte mais importante da nossa salvação não depende de Cristo. 25. Isso diminui a glória de Cristo, os solos cristos, e ninguém está salvo por causa do que Ele fez, mas por causa daquilo que a própria pessoa fez. 25. E também é contrário ao ensino das escrituras que dizem que a fé é um dom de Deus, como se tem em Filipenses 1,29 e Efésios 2,8. 26. E 4. Afirmar que Cristo morreu por todos, mas somente alguns que cumprirem certas condições poderão ser salvos, é fazê-lo apenas meio mediador. 27. Dizem que Ele obteve a salvação para todos, mas do que adianta isso, se Ele também não cumpriu as condições? Pergunto eu. 28. Portanto, permitam-me resumir. Aquilo que Cristo obteve não pode ser separado daqueles para os quais Ele obteve. 29. Cristo morreu não para que os homens fossem salvos se eles simplesmente crescem, mas Ele morreu por todos os eleitos de Deus, para que eles crescem. 29. Não é mencionado em lugar algum das escrituras, nem pode ser racionalmente afirmado, que Cristo morreu por nós se nós crescemos. 30. Isso tornaria nossa crença a causa daquilo que, de outra forma, não seria verdade. 31. Isto é, nosso ato faria com que sua morte fosse para nós, mas Cristo morreu por nós, a fim de que cressemos. 31. E agora, havendo examinado completamente nosso assunto, podemos prosseguir no estudo de alguns argumentos que estabelecem a verdade daquilo que eu afirmo. 32. À medida que fizermos isso agora, eu quero que você tenha em mente esses pontos fundamentais que apresentei até aqui. Quero acrescentar, então, 16 argumentos que mostram que Cristo não morreu pela salvação de todos os homens. 1. Dois argumentos baseados na natureza do novo conserto. 2. Três argumentos baseados nas descrições bíblicas da salvação. 3. Dois argumentos baseados na natureza da obra de Cristo. 4. Três argumentos baseados na natureza da santidade e da fé. 5. Um argumento baseado no significado da palavra redenção. 6. Um argumento baseado no significado da palavra reconciliação. 7. Um argumento baseado no significado da palavra satisfação. 8. Dois argumentos baseados no valor da morte de Cristo. 9. Um argumento geral baseado em versículos das escrituras. 9. Argumento 1. Em Mateus 26, 28. O Senhor Jesus Cristo fala de o meu sangue, o sangue do novo testamento. Esse novo testamento ou conserto é um novo acordo, um contrato que Deus fez para salvar os homens. O sangue de Cristo derramado em sua morte é o preço desse acordo e diz respeito somente àqueles a quem o acordo se aplica. 10. Este novo acordo ou aliança é diferente do velho acordo que Deus fez com os homens. 11. Pelo velho acordo, Deus prometeu salvar todos os que guardassem as suas leis. 11. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. 11. Romanos 10, 5. Levíticos 18, 5. 12. Mas em razão dos homens serem pecadores, eles não podem guardar as leis de Deus. 13. Portanto, o velho acordo ficou sem efeito. 14. No novo acordo, Deus promete colocar suas leis em nossas mentes e escrevê-las em nossos corações, como está em Hebreus 8, 10. 14. É claro então que esse acordo diz respeito somente àqueles em cujos corações e mentes, Deus realmente faz isso. 15. Desde que Deus, obviamente, não faz isso para todos os homens, todos os homens não podem estar incluídos no acordo, na aliança pela qual Cristo morreu. 15. Alguns têm sugerido que Deus iria escrever sua lei em nossas mentes se apenas cressemos. 15. Mas fé é a mesma coisa que ter a lei de Deus escrita em nossos corações. 16. Então falar como alguns significa dizer, se a lei está em nossos corações, isto é, como ela é em todos os crentes, 16. Deus promete que Ele irá escrever sua lei em nossos corações, o que é uma tolice, uma idiotice, uma coisa irracional afirmar. 16. A natureza do novo conserto deixa claro que a morte de Cristo não foi para todos os homens. 17. Argumento 2. O Evangelho. 18. O Evangelho, em outras palavras, as novas sobre o novo conserto, a nova aliança, tem estado no mundo desde os tempos de Cristo. 19. Contudo, nações inteiras têm vivido sem qualquer conhecimento dEle. 19. Se o objetivo da morte de Cristo era salvar a todos os homens, sob a condição de que eles crescem, então o Evangelho devia ter sido anunciado a todos os homens. 20. Se Deus não providenciou na sua soberania para que todos os homens ouvissem o Evangelho, então, ou deveria ser possível que todos os homens fossem salvos sem fé e sem conhecimento do Evangelho, 21. Ou o propósito de salvar todos os homens falhou, uma vez que nem todos os homens sequer ouviram o Evangelho. 21. A primeira afirmativa não pode ser verdadeira, pois a fé é uma parte da salvação. 22. A última afirmativa também não pode ser verdadeira. 23. Seria próprio da sabedoria de Deus enviar Cristo para morrer a fim de que todos os homens fossem salvos sem, contudo, se certificar de que todos os homens ouvissem o Evangelho? 23. Seria a benignidade de Deus demonstrada através de tal comportamento? 24. Isso seria como se um médico dissesse que tem um remédio que curaria a doença de todos e, no entanto, escondesse deliberadamente tal conhecimento de muitas pessoas. 25. Poderíamos realmente argumentar, nesse caso, que o médico pretendia genuinamente curar a doença de todos? 26. Há muitos versos na Bíblia que deixam claro que milhões jamais ouviram a palavra sobre Cristo e não podemos apresentar outra razão para isso, senão a razão que o próprio Jesus deu, sim, ó Pai, porque assim te aprove, como está em Mateus 11, 26. 26. Tais versículos como o Salmo 147, 19 e 20, Atos 14 e 16, Atos 16, 6 e 7, confirma os fatos de nossa experiência comum de que o Senhor não tomou qualquer providência para assegurar infalivelmente que todos os homens ouvissem o Evangelho. 27. Precisamos concluir que não é o propósito de Deus salvar todos os homens. 28. Agora vamos ver três argumentos baseados nas descrições bíblicas da salvação. 29. O argumento número 3. As escrituras descrevem o que Jesus Cristo obteve com sua morte como redenção eterna. 29. Isso é, nossa libertação do pecado, da morte e do inferno para sempre. 30. Ora, se esta bênção foi comprada para todos os homens, então todos os homens têm esta redenção eterna automaticamente. 30. Ou ela está à disposição de todos os homens na dependência do cumprimento de certas condições. 31. De acordo com a nossa experiência, não é verdade, de maneira alguma, que todos os homens têm redenção eterna. 31. Portanto, seria a redenção eterna disponível sob certas condições? 31. Pergunto, Cristo satisfez essas condições por nós ou apenas nos tornamos merecedores do cumprimento dessas condições se outras condições forem cumpridas por nós? 31. A primeira dessas afirmativas, que Cristo realmente cumpriu todas as condições necessárias quanto ao tom da redenção eterna, 32. Significa que todos os homens têm realmente essa redenção, o que, como já temos visto, não concorda com nossa experiência a respeito dos homens. 32. Temos que dizer, portanto, que se Cristo não cumpriu as condições para que todos os homens obtivessem a redenção, 33. Ele deveria ter cumprido essas condições apenas por aqueles que cumpririam outras condições. 34. Estamos agora andando em círculos, fazendo com que aquelas condições que foram cumpridas dependam de que outras condições sejam cumpridas. 35. Estes argumentos demonstram quão irracional é supor que Cristo morreu a fim de obter a salvação eterna para todos os homens. 36. Se se insiste ainda que a redenção eterna é obtida sob o cumprimento de certas condições, 37. Então todos os homens deveriam ser notificados. 37. Mas esse conhecimento lhes tem sido sonegado, como vimos, antes. 38. Além disso, se a obtenção da redenção eterna depende do homem cumprir condições, 39. Então ou eles têm ou não têm o poder para fazer isso. 39. Se são capazes por si mesmos de cumprir as condições necessárias, 39. Então temos que dizer que todos os homens podem, por si mesmos, crer no Evangelho. 40. Mas isso é bastante contrário às Escrituras, 41. As quais mostram que os homens estão mortos em pecado e, portanto, não podem cumprir quaisquer condições. 41. Se concordamos que os homens não podem, por si mesmos, cumprir as condições para a obtenção da salvação eterna, 42. Então ou Deus intenta dar-lhes esta habilidade ou não. 42. Se Ele realmente intenta isto, então por que não faz? 43. Assim, todos os homens seriam salvos. 43. Se, entretanto, Deus não pretende dar a todos os homens a capacidade de crer, 44. E, contudo, Cristo morreu para que todos os homens tenham a salvação eterna, 45. Então Deus está requerendo dos homens que tenham habilidades as quais Ele recusa dar-lhes. 45. Isso não seria uma loucura? 45. É como se Deus prometesse dar a um homem morto o poder de vivificar-se a si mesmo, 46. Mas, ao mesmo tempo, não tem a intenção de lhe dar o poder prometido. 45. Agora o argumento 4. 45. A Bíblia descreve cuidadosamente aqueles pelos quais Cristo morreu. 46. Lemos que toda a raça humana pode ser dividida em dois grupos. 46. E que Cristo morreu apenas por um desses grupos. 47. Os versos bíblicos que mostram que Deus dividiu os homens em dois grupos são Mateus 25, 12 e 32, João 17, 9, 1 Tessalonicense 5, 9, João 10, 14 e 26, Romanos 9, 11 a 23. Daí aprendemos que há aqueles a quem Deus ama e aqueles a quem Deus odeia, aqueles a quem Deus conhece e aqueles a quem Ele não conhece. 47. Outros versículos deixam claro que Cristo morreu apenas por um destes dois grupos. É nos dito que Ele morreu por, em Mateus 1, 21, João 10, 11 e 14, Atos 20 e 28, Romanos 8, 32 a 34 e Hebreus 2, 13. Foi por esses que Ele morreu, pelos que estão descritos neste texto. Acaso, não deveríamos concluir de tudo isso, que Cristo não morreu por aqueles que não são o seu povo, ou suas ovelhas, ou a sua igreja? Ele não pode, portanto, ter morrido por todos os homens. Argumento 5. Não devemos descrever a salvação de nenhuma maneira diferente daquela que a Bíblia descreve. E a Bíblia não diz, em lugar algum, que Cristo morreu por todos os homens, ou por cada homem em particular. Ela diz que Cristo deu sua vida em resgate de todos. Entretanto, isso não pode provar que signifique mais do que todas as suas ovelhas, ou todos os seus eleitos, ou toda a igreja. Se estudarmos cuidadosamente qualquer versículo que emprega a palavra a todos, e o examinarmos em seu contexto, logo estaremos convencidos de que, em lugar algum, as Escrituras dizem que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção de nenhum. Argumento número 6. Há muitos versículos bíblicos que falam do Senhor Jesus Cristo, tornando-se o responsável por outros na sua morte. Por exemplo, Ele morreu por nós. Romanos 5.8 Ele foi feito maldição por nós. Galatas 3.13 Foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5.21 Tais expressões deixam claro a qualidade de substituto de outro. Ora, se Ele morreu em lugar de outro, segue-se que todos aqueles cujo lugar Ele tomou, devem estar agora livres da ira e do julgamento de Deus. Deus não pode punir justamente Cristo e aqueles a quem Ele substituiu. Contudo, está claro que nem todos os homens estão livres da ira de Deus, como está, por exemplo, em João 3.36. Portanto, Cristo não pode ter sido o substituto de todos os homens. Se se insiste ainda que Cristo realmente morreu como substituto de todos os homens, então devemos concluir que sua morte não foi um sacrifício bastante suficiente, pois nem todos os homens são salvos do pecado e do julgamento. De fato, se Cristo realmente morreu em lugar de todos os homens, então, ou Ele se ofereceu a si mesmo como um sacrifício por todos os pecados deles, neste caso, todos os homens são salvos, ou foi um sacrifício por alguns dos pecados deles apenas, neste caso, ninguém é salvo, pois alguns pecados permanecem. Nenhuma nem outra dessas declarações pode ser verdadeira, como já vimos isso no princípio. Deve ser evidente que não podemos dizer de maneira alguma que Cristo morreu por todos os homens. Argumento número 7. As Escrituras descrevem a natureza da obra de Cristo, da obra que Cristo realizou como a obra de um mediador, a obra de um sacerdote. Ele é o mediador de um novo conserto, como está em Hebreus 9.15. Ele age como o mediador sendo o sacerdote daqueles que Ele leva a Deus. Que Jesus Cristo não é um sacerdote de todos é óbvio, tanto pela experiência como pelas Escrituras. Nós já discutimos isso anteriormente. E agora eu quero mostrar três argumentos baseados na natureza da santidade e da fé. Argumento número 8. Se a morte de Cristo é o meio pelo qual aqueles por quem Ele morreu são purificados do pecado e são santificados, então Ele deve ter morrido somente por aqueles que realmente estão limpos do pecado e santificados. É óbvio que nem todos os homens são santificados. Portanto, Cristo não morreu por todos os homens. Talvez eu deva provar que a morte de Cristo é, de fato, um meio para obter a purificação e a santidade. Vou fazer isso de duas maneiras. Primeira, o padrão de adoração do Velho Testamento destinava-se a ensinar verdades a respeito da morte de Cristo. O sangue dos sacrifícios do Velho Testamento fez com que aqueles por quem era derramado se tornassem adoradores aceitáveis a Deus. Se foi assim, quanto mais o sangue de Cristo deve realmente purificar do pecado aqueles por quem Ele morreu, como está em Hebreus 9, 13 e 14. Segunda, há versículos bíblicos que declaram com clareza que a morte de Cristo faz realmente as coisas que ela tensionava e intencionava fazer. O corpo do pecado é destruído para que não mais sirvamos ao pecado, como está em Romano 6, 6. Temos redenção através do seu sangue, como está em Colossenses 1, 14. Ele se deu a si mesmo para nos remir e nos purificar, Tito 2, 14. Estes versos e muitos outros enfatizam que a santidade é o resultado certo nas vidas daqueles por quem Cristo morreu. Visto que todos os homens não são santos, Cristo não morreu por todos os homens. Alguns sugerem, inutilmente, que a morte de Cristo não é a única causa dessa santidade. Dizem que ela somente se torna verdadeira ou real quando o Espírito Santo a traz ou quando é recebida por fé. Mas a obra do Espírito Santo e o dom da fé são também o resultado ou fruto da morte de Cristo. Assim sendo, essa sugestão não altera o fato que a verdadeira santidade é o resultado certo somente nas vidas daqueles por quem Cristo morreu. O fato do juiz dar permissão ao carcereiro para destrancar a porta da prisão não é a causa do prisioneiro ser posto em liberdade. A causa é que alguém pagou o seu débito por ele. Agora o argumento número 9. A fé é essencial à salvação. Isso é claro nas Escrituras, como está em Hebreus 11, 6. E a maioria das pessoas aceita o fato. Mas como já temos visto, tudo o que é necessário para a salvação foi obtido por Cristo na cruz. Ora, se esta fé essencial é obtida para todos os homens por Cristo, então é nossa com ou sem certas condições. Se é sem condições, então todos os homens a têm. Mas isso é contrário à experiência e também às Escrituras, como está em 2 Tessalonicenses 3, 2. Se a fé é dada somente sob certas condições, então eu pergunto, sob que condições? Alguns dizem que a fé é dada sob a condição de que nós não resistamos à graça de Deus. Contudo, não resistir significa realmente obedecer. E obedecer significa crer. Portanto, o que estes amigos realmente estão dizendo é a fé é concedida somente àqueles que creem. Isto é, àqueles que têm fé. Ou seja, é um completo absurdo. Por outro lado, alguns argumentam que a fé não é obtida para nós pela morte de Cristo. Então, seria a fé um ato da nossa própria vontade? Mas isso é bastante contrário àquilo que muitos versículos bíblicos ensinam. Ignora o fato de que os incrédulos estão mortos em pecados, incapazes de realizar qualquer ato espiritual, como está em 1 Coríntios 2,14. Portanto, volto à posição de que a fé é obtida por Cristo. A fé é uma parte essencial da santidade. No argumento 8, mostrei que a santidade é obtida para nós pela morte de Cristo. Portanto, ele também obteve a fé para nós. Negar isso é dizer que ele obteve apenas uma santidade parcial, isto é, uma fé deficiente. Ninguém sugere isso seriamente. Mais ainda, Deus escolheu o seu povo, como nos é dito, a fim de que ele fosse santo. Deus nos elegeu para que fôssemos santos, como está em Efésios 1,4. Repetindo, a fé é uma parte essencial da santidade. Ao eleger seu povo para ser santo, necessariamente Deus decidiu que ele teria fé. Era parte do pacto entre Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Que todos aqueles por quem Cristo morreu, tivessem as bênçãos que o Pai intencionava dar-lhes. A fé é uma das bênçãos que o Pai dá. Como está em Hebreus 8,10 e 11. As escrituras afirmam claramente que a fé é obtida para nós, por Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Como está em Hebreus 12,1,12,2. Declarações como esta e as declarações dos três parágrafos acima, que acabamos de ler, confirmam todas elas que a morte de Cristo obtém fé para seu povo. Visto que não são todos os homens que têm fé, Cristo não pode ter morrido por todos os homens. Argumento número 10. O povo de Israel era, de muitas maneiras, uma espécie de ilustração da igreja de Deus, do Novo Testamento. Como está em 1 Coríntios 10,11. Seus sacerdotes e sacrifícios eram exemplos daquilo que Jesus viria a fazer pela igreja de Deus. Jerusalém, a cidade deles, é usada como uma figura do céu do crente. Como está em Hebreus 12,22. Um verdadeiro israelita é um crente. Como está em João 1,47. E um verdadeiro crente é um israelita. Como está em Gálatas 3,29. Portanto, eu argumento da seguinte maneira. Se a nação dos judeus foi escolhida por Deus, entre todas as nações do mundo, para ilustrar suas relações com a igreja, segue-se então que a morte de Cristo foi somente pela igreja e não pelo mundo todo. A maneira como Deus tratou o seu povo escolhido no Velho Testamento é uma ilustração de que a salvação obtida por Cristo não é para todos os homens, mas apenas para o seu povo escolhido. Agora eu quero mostrar um argumento baseado no significado da palavra redenção. Argumento número 11. A maneira como a Bíblia descreve uma doutrina deve nos ajudar a entender a doutrina. Uma palavra bíblica que é usada para descrever a salvação obtida por Cristo é a palavra redenção. Exemplo. Temos a redenção pelo seu sangue. Como está em Colossenses 1,14. Essa palavra significa libertar uma pessoa do cativeiro através do pagamento de um preço. A pessoa não está redimida a não ser que seja libertada. Por isso, a própria palavra nos ensina que Cristo não pode ter obtido a redenção para aqueles que não estão livres. A redenção universal, assim chamada, que finalmente deixa alguns ainda no cativeiro, é uma contradição de termos. O sangue de Cristo é realmente chamado de preço e de resgate em alguns versículos bíblicos, como Mateus 20, 28. Ora, o propósito de um resgate é obter a libertação daqueles pelos quais o preço é pago. É inconcebível que um resgate seja pago e a pessoa ainda continue prisioneira. Por conseguinte, como pode ser argumentado que Cristo morreu por todos os homens quando nem todos os homens são salvos? Somente os que estão realmente livres do pecado podem ser aqueles por quem Cristo morreu. Redenção não pode ser universal, como o romano não pode ser católico. A redenção tem que ser particular, visto que somente alguns são redimidos. Argumento número 12. Uma outra palavra que a Bíblia usa para descrever aquilo que Cristo obteve mediante sua morte é a palavra reconciliação. Inimigos, vos reconciliou. Vocês eram inimigos e ele vos reconciliou. Colossenses 1, 21. Reconciliação quer dizer restaurar as relações de amizade entre duas partes que anteriormente eram inimigas. Na salvação, da qual a Bíblia nos fala, Deus é reconciliado conosco e nós somos reconciliados com Deus. Essas duas coisas têm que ser verdadeiras. A reconciliação de uma parte e da outra são dois atos separados, mas ambos são necessários para tornar uma reconciliação completa. É realmente uma tolice sugerir que Deus, por intermédio da morte de Cristo, agora está reconciliado com todos os homens, mas que somente alguns homens estão reconciliados com Ele. Espero que ninguém sugira que Deus e todos os homens estão reconciliados dessa maneira. Isso seria uma reconciliação capenga. Não há verdadeira reconciliação a menos que ambas as partes estejam reconciliadas uma com a outra. O efeito da morte de Cristo foi a reconciliação tanto de Deus com os homens, como os homens com Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte do Seu Filho, diz Romanos 5,10, e nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5,11. Ambas as reconciliações são também mencionadas em 2 Coríntios 5,19 e 20. Deus reconciliando consigo e vos reconcilieis com Deus. Ora, como esta dupla reconciliação pode ser reconciliada com a noção de que a morte de Cristo é para todos os homens? Eu não posso entender. Porque se todos os homens são, pela morte de Cristo, assim, duplamente reconciliados, como pode acontecer que a ira de Deus esteja sobre alguns, como está em João 3,36? Sem dúvida alguma, Cristo somente pode ter morrido por aqueles que estão realmente reconciliados. Agora, eu quero mostrar um argumento baseado no significado da palavra satisfação, que é o argumento número 13. É verdade que a palavra satisfação não é usada na versão inglesa da Bíblia, com referência à morte de Cristo. Mas aquilo que a palavra significa, isto é, um pagamento total daquilo que é devido a um credor por um devedor, é um pensamento frequentemente usado no Novo Testamento, quando se refere à morte de Cristo. Em nosso caso, os homens são devedores a Deus, pois falharam em obedecer aos seus mandamentos. A satisfação requerida para pagar nosso pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6,23. As leis de Deus nos acusam expressando a justiça e a verdade de Deus. Perante elas, estamos convictos de que somos seus transgressores, merecendo, portanto, morrer. A salvação só é possível se Cristo pagar nosso débito, e assim satisfazer a justiça de Deus. Sua morte é chamada de uma oferta, como está em Efésios 5,2, e de propiciação, como está em 1 João 2,2. A palavra oferta significa um sacrifício de expiação, ou um sacrifício para fazer reparação devido ao pecado. Propiciação significa uma oferta para satisfazer a justiça ofendida de Deus, satisfazer a ira de Deus. Dessa forma, podemos usar corretamente a palavra satisfação para abranger todo o ensino bíblico quanto ao significado da morte de Cristo. Ora, se Cristo pela sua morte realmente fez uma satisfação por alguns, então Deus precisa agora estar completamente satisfeito com eles. Deus não pode requerer licitamente um segundo pagamento de qualquer espécie. Então, como pode ser que Cristo tenha morrido por todos os homens, e ainda muitos vivam e morram como pecadores sobre a condenação da lei de Deus e sobre a sua ira? Reconciliem essas coisas àqueles que podem. Afirmo que somente os que estão realmente livres do débito nesta vida podem ser aqueles pelos quais Cristo pagou a satisfação. Agora, quero mostrar dois argumentos baseados no valor da morte de Cristo. Argumento número 14. O Novo Testamento fala frequentemente do valor da morte de Cristo com a qual ele pôde comprar e obter certas coisas. Exemplo, é dito que a redenção eterna é obtida por seu próprio sangue. Hebreus 9, 12. É dito que a igreja de Deus foi resgatada com seu próprio sangue. Atos 20, 28. E os cristãos são chamados de povo adquirido. Em 1 Pedro 9. Cristo, por sua morte, então, comprou para todos aqueles por quem ele morreu todas aquelas coisas que a Bíblia salienta como resultado de sua morte. O valor de sua morte comprou a libertação do poder do pecado e da ira de Deus, da morte e do poder do diabo, da maldição da lei e da culpa do pecado. O valor de sua morte obteve a reconciliação com Deus, paz e redenção eterna. Essas coisas são agora dons gratuitos de Deus porque Cristo os comprou. Se Cristo morreu por todos os homens, por que então todos os homens não têm essas coisas? Será que o valor da sua morte não é suficiente? Será que Deus é injusto por não dar a todos aquilo que Cristo comprou para todos? Tem que ser óbvio que Cristo não pode ter morrido para adquirir essas coisas para todos os homens, e sim somente para aqueles que realmente desfrutam delas. Argumento número 15. Há frases que são frequentemente empregadas para se fazer referência à morte de Cristo, tais como morrendo por nós, suportando nossos pecados, sendo nossa segurança. O significado evidente de tais frases é que Cristo em sua morte foi um substituto de outros para que eles pudessem ser livres. Se em sua morte Cristo foi um substituto de outros, como podem eles mesmos morrerem também, carregando ainda seus próprios pecados? Assim sendo, Cristo não pode ter sido um substituto a favor deles. Daí fica claro que Ele não pode ter morrido por todos os homens. De fato, dizer que Cristo morreu por todos os homens é a maneira mais rápida de provar que Ele não morreu por ninguém, porque se Ele morreu em lugar de todos e, contudo, nem todos são salvos, então Ele falhou em seu propósito ao morrer. Agora um argumento geral baseado em versículos específicos das Escrituras, que é o argumento 16. Há um grande número de versículos bíblicos que eu poderia usar para argumentar que Cristo não morreu pelos pecados de todos os homens. Vou selecionar apenas nove e, com eles, encerrar nosso argumento nessa parte. 1. Gênesis 3.15 Esse é o primeiro versículo bíblico no qual Deus indica que há uma diferença entre o povo de Deus e seus inimigos. Sua semente, da mulher, significa Jesus Cristo e, portanto, também todos os crentes em Cristo. Isto é claro a partir do fato de que a profecia sobre a semente da mulher é cumprida em Cristo e em seu povo. E tua semente, a semente da serpente, significa todos os homens incrédulos do mundo, como está em João 8.44. Desde que Deus prometeu somente inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, é óbvio que Cristo, a semente da mulher, não morreu pela semente da serpente. 2. Mateus 7.23 Cristo aqui declara que há pessoas que ele jamais conheceu. Contudo, em outro lugar, como em João 10.14 a 17, ele diz que conhece todo o seu povo. Será que ele não conhece todos aqueles por quem ele morreu? Se há alguns que ele não conhece, então ele não pode ter morrido por eles. 3. Mateus 11.25 a 27 Conforme essas palavras, é claro que há alguns dos quais Deus esconde o Evangelho. Se é a vontade do Pai que o Evangelho não seja revelado a eles, Cristo não pode ter morrido por eles. E nós devemos notar que Cristo aqui agradece ao Pai por fazer essa diferença entre homens. Uma diferença que somente alguns homens ainda se recusam a acreditar. 4. João 10.11.15.16.27.28 Destes versículos fica bastante claro que 1. Nem todos os homens são ovelhas de Cristo. 2. A diferença entre os homens um dia será óbvia. 3. As ovelhas de Cristo são identificadas como aqueles que ouvem a voz de Cristo. Outros não a ouvem. 4. Alguns que ainda não são identificados como ovelhas, já estão escolhidos e se tornarão conhecidos. Outras ovelhas. 5. Cristo morreu não por todos, mas especificamente por suas ovelhas. 6. Aqueles por quem Cristo morreu são os que lhe foram dados pelo Pai. 6. Ele não pode então ter morrido por aqueles que não lhe foram dados. Em quinto lugar, nós vemos o texto de Romanos 8.32-34. Destes versículos, entendemos com clareza que a morte de Cristo pertence somente ao povo eleito de Deus e também que a intercessão de Cristo é somente em favor desse mesmo povo. 6. Efésios 1.7. A partir deste versículo, podemos dizer que se o sangue de Cristo foi derramado por todos, então todos devem ter esta redenção e este perdão. 7. Segundo a Coríntios 5.21. Portanto, em sua morte, Cristo foi feito pecado por todos aqueles que nele foram feitos justiça de Deus. Se ele foi feito pecado por todos, então por que nem todos foram feitos justiça de Deus? 8. João 17.9. A intercessão de Cristo não é por todos os homens e, portanto, nem a sua morte o foi. 9. Efésios 5.25. Cristo ama a igreja e isto é um exemplo de como o homem deve amar a sua esposa e ele entregou a vida pela igreja. Mas se Cristo amou outros, tanto quanto a sua igreja, até o ponto de morrer por eles, então os homens podem certamente amar outras mulheres além das suas esposas. Pensei que poderia acrescentar outros argumentos, mas considerando aquilo que já disse, estou certo do que o que já foi argumentado é bastante para satisfazer os que se satisfarão com argumentos. No entanto, aqueles que são obstinados não se satisfarão, ainda que eu inclua outros argumentos. Portanto, encerro esses argumentos aqui. Agora, quero dar algumas respostas a argumentos que postulam a redenção universal. Primeiro, respostas a quatro razões gerais frequentemente dadas a favor da redenção universal. Razão 1. Existem passagens das escrituras que falam em termos muito gerais e indefinidos sobre aquilo que Cristo realizou mediante sua morte. Portanto, alega-se que sua morte não pode ter sido por um propósito particular ou limitado. Por exemplo, as escrituras falam do valor infinito da morte de Cristo. Fala-se dela como o derramamento do seu próprio sangue, como está em Atos 20 e 28. Também é mencionada como sendo um oferecimento imaculado, que é feito através do Espírito Eterno, como está em Hebreus 9, 14. O sangue de Cristo é descrito como precioso, mais precioso do que a prata e o ouro, como está em 1 Pedro 1, 18. Ora, se a morte do Filho de Deus possui tão evidente e infinito valor, não deveria ser suficiente para todos os homens? Nós não negamos que a morte de Cristo teve o valor suficiente para redimir todos os homens. O nosso ponto saliente é, as escrituras deixam claro que ela não intencionava ser um resgate para todos os homens. Alguns podem refutar, se Cristo não morreu por todos os homens, então não adianta pregar para todos, como nos é ordenado a fazer em Mateus 28, 19. Minha resposta é a seguinte, a. Há alguns de todas as nações que hão de ser salvos, o que não pode ser feito a menos que o Evangelho seja pregado a todas as nações. b. Visto que não há agora privilégios especiais para a nação dos judeus, o Evangelho precisa ser pregado a todos, sem distinção. c. O chamado feito aos homens para que creiam não é, em primeiro lugar, um chamado para crerem que Cristo morreu especificamente por eles, mas sim um chamado para crerem que não há outro senão Jesus pelo qual a salvação é anunciada. d. Os pregadores jamais podem saber quais são os eleitos de Deus entre as pessoas que se acham em seus auditórios. Precisam, portanto, convidar todos a crerem e prometer que tantos quantos fizerem isso serão salvos, pois há poder suficiente na morte de Cristo para salvar todos os que crerem. Estes pontos devem ser suficientes para deixar claro que o Evangelho precisa ser pregado a todos, embora nem todos serão salvos. razão 2. Às vezes as escrituras parecem sugerir que alguns pelos quais Cristo morreu não são realmente salvos. Com base nesse pensamento, insinua-se que Cristo deve ter morrido por todos, mas somente alguns conseguiram cumprir as condições necessárias. Precisamos entender que as escrituras, frequentemente, descrevem as pessoas por sua aparência externa, e não por seu estado interior. Jerusalém, por exemplo, é chamada de a cidade santa, Mateus 27, 53. Não devemos, porém, entender que Jerusalém era realmente santa. De modo semelhante, as escrituras frequentemente descrevem as pessoas como santas ou santificadas, ou até mesmo como eleitos, porque eles estavam exteriormente ligados à comunidade de crentes. Paulo disse a respeito dos crentes em Filipenses, Como tenho por justo sentir isto de todos vós. Filipenses 1, 7. Não podemos concluir disso que todos para os quais Paulo escreveu eram verdadeiramente crentes. Paulo os estava avaliando conforme o melhor conhecimento que tinha deles. Assim, se alguns abandonaram a fé, não podemos dizer que Deus pretendia salvar a todos. Porém, somente alguns perseveraram. Todos aqueles que recaem, jamais foi um verdadeiro crente, apesar da sua aparência exterior indicar que ele era. Muitos dirão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Cristo dirá, eu nunca vos conheci. Não que em algum tempo eu conheci, agora eu não conheço. Eu nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram uma relação de aliança comigo. Razão número 3. As escrituras às vezes sugerem que a salvação é geralmente oferecida a todos, se simplesmente crerem. Esse pensamento leva à conclusão de que Cristo deve ter morrido por todos. É verdade que a fé e a salvação estão sempre ligadas nas escrituras. Aquele que crer será salvo. Mas isso não significa outra coisa, senão que todos os crentes serão certamente salvos. Todos aqueles que realmente tiverem fé salvadora serão salvos. Não pode significar que Deus pretendia salvar a todos, se todos cressem. Por quê? A. Deus não oferece de fato vida eterna a todos os homens. A maior parte da humanidade jamais ouviu o evangelho. B. Os mandamentos gerais de Deus não nos dizem quais seriam suas intenções particulares. No sentido geral, seu mandamento é que os homens lhe obedeçam. Mas, por exemplo, no caso de faraó em particular, as intenções de Deus eram diferentes de seus mandamentos, pois ele endurecia o coração de faraó, como está em Êxodo 4, 21, ao mesmo tempo que lhe ordenava que obedecesse a ele. C. A promessa do evangelho ensina realmente que há uma conexão indestrutível entre fé e salvação. C. Mas isso não significa que Deus intenta que todos creiam e se arrependam. Caso contrário, qual é então o propósito da eleição divina? Se ele pretendesse salvar a todos, por que eleger somente alguns? E, de qualquer maneira, se ele pretendia salvar a todos, por que falhou no seu propósito? Não adianta argumentar que ele falhou porque os homens não iriam crer. Deus certamente sabia de antemão que eles não iriam crer. Por que então pretender aquilo que ele já sabia que não poderia realizar? Além disso, o fato de que os crentes e incrédulos vivem misturados uns com os outros, e de que o pregador não pode dizer com certeza quais são e quais não são os eleitos de Deus, significa que ele precisa pregar a todos de modo geral. Isso não significa que a promessa do evangelho é feita a todos em geral, mas, simplesmente, que ela é declarada a todos em geral. Uma vez que Cristo é recebido apenas pela fé, e visto que a fé é um dom de Deus para aquele a quem ele quer dar, é claro que ele não tem como propósito a salvação daqueles a quem ele não dá o dom da fé. Razão 4. Se Cristo não morreu por todos os homens, então as exortações das escrituras de que todos devem crer, porventura seriam sem valor. É preciso entender que a fé a respeito da qual falam as escrituras tem vários estágios de crescimento e uma ordem lógica para ser usada. Não devemos pensar que as exortações para que se creia contidas nas escrituras exigem que cada um creia que Cristo morreu a seu favor, em particular. Há outras coisas a serem cridas, as quais todos os homens podem receber. Ninguém é ordenado a crer em algo para o qual não haja suficiente evidência. Por exemplo, A. A primeira coisa em que os homens devem crer é que não podem salvar-se a si mesmos, porque são pecadores. Todo homem tem evidência para isso em si mesmo, como Paulo mostra nos primeiros três capítulos de Romanos. Quantos não irão nem mesmo chegar a crer nisso, embora tenham bastante evidência para fazê-lo? B. O Evangelho convida os pecadores a crer que Deus providenciou um meio de salvação através de Jesus Cristo. Milhões têm ouvido isso, mas se recusam a aceitar. Não obstante, haja muita evidência para isso. C. O Evangelho convida os pecadores a crer que não há outro salvador dos homens, senão Jesus Cristo. Foi exatamente isso que os judeus se recusaram a crer e, pelo contrário, chamaram Cristo de inimigo de Deus. Esses convites gerais não são feitos porque Cristo morreu por todos, mas porque essas verdades são evidentes para todos. E somente depois que esses atos de fé são efetuados é que alguém é chamado a crer que Jesus morreu em seu lugar em particular. Algumas pessoas já observaram que o credo dos apóstolos, aquele antigo resumo da religião cristã, coloca em último lugar na ordem das coisas em que se deve crer o perdão dos pecados e a vida eterna. Isso significa que antes que cheguemos tão longe, há outras coisas nas quais é necessário crer e para as quais há grande evidência. Agora vou mostrar algumas explicações preliminares daqueles versículos onde é empregada a palavra mundo. No certo sentido, reluto em mencionar qualquer passagem das Escrituras que tenha sido usada para sustentar a ideia de que Cristo morreu por todos os homens. Isso não é porque tais versículos são, para mim, difíceis de explicar, mas porque eu não quero nem mesmo mencionar tal inverdade. Suponho, porém, que a maioria desses versículos já foi levada ao seu conhecimento, ao conhecimento de vocês, por aqueles que se apegam a esse erro. Portanto, agora, preciso dar a vocês as respostas com as quais poderão responder a eles. Não se deixem levar pelo mero som das palavras. Lembrem-se sempre da tendência geral do ensino bíblico e nunca interpretem um verso de forma contrária ao ensino geral de toda a Escritura. Por exemplo, nós não podemos mostrar que a palavra mundo deve significar aquilo que os versículos do contexto fazem com que ela signifique. Há cinco usos diferentes dessa palavra. Um, o universo material ou a terra habitável. Jó 34, 13, Mateus 13, 38, Atos 17, 24, Efésios 1, 4 e várias outras passagens. Dois, o povo do mundo, todos sem exceção, todos sem diferença, muitos homens, a maioria dos homens, o Império Romano, homens bons, homens maus, como está em Romanos 3, 6, João 7, 4, Mateus 18, 7, Romanos 1, 8, Lucas 2, 1, João 6, 33, João 14, 17 e várias outras passagens. O mundo como um sistema corrupto, Galatas 6, 14 e várias outras passagens. Alguns podem alegar que uma palavra deve ter sempre o mesmo significado todas as vezes que ela é empregada nas Escrituras. Eu respondo, isso não pode estar correto, pois há alguns lugares em que as Escrituras atribuem significados diferentes à mesma palavra, na mesma frase. Em Mateus 8, 22, mortos significa, em primeiro lugar, espiritualmente mortos. E em segundo lugar, fisicamente mortos. Em João 1, 10, mundo significa, em primeiro lugar, a terra habitável. Em segundo lugar, o planeta terra. E em terceiro lugar, alguns homens da terra. Além disso, se a palavra mundo é algumas vezes empregada para significar menos que todos os homens, então não pode ser argumentado que ela deve sempre significar todos os homens. E há vários lugares onde a palavra significa claramente menos que todos os homens. Lucas 2, 1 diz todo o mundo. Isso significa claramente o Império Romano. Não pode significar todas as pessoas do mundo. João 1, 20 diz, e o mundo não o conheceu, mas alguns homens realmente creram nele, como é óbvio. João 8, 26, Jesus diz, falo ao mundo. Mas somente certos judeus ouviram falar, o mundo inteiro não ouviu falar. Mundo não pode significar todas as pessoas. João 12, 19 diz, todo mundo vai após ele. Isso só pode significar que a maioria da nação judaica foram após ele. Não pode significar que todas as pessoas do mundo foram após ele. Mas João 5, 19 diz, todo mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas há muitos cristãos verdadeiros no mundo que obviamente não estão no poder do maligno. Mundo não pode significar aqui todas as pessoas. Portanto, a palavra mundo significa geralmente apenas alguns indivíduos do mundo dentro do contexto onde está sendo falado. Não vejo razão pela qual a palavra deva significar qualquer outra coisa naquelas passagens em que ela se refere à salvação. Após essa observação geral, vamos verificar alguns versículos onde é empregado o termo mundo, tais como João 1, 29, 3, 16, 4, 42, 6, 51, 2 Coríntios 5, 19 e 1 João 2, 2. 2. Baseando-se em tais versículos, alguns argumentam. 1. O mundo contém todas as pessoas, todos e cada um dos homens. 2. Afirma-se que Cristo morreu pelo mundo. 3. Portanto, Cristo morreu por todos e por cada um dos homens. Este raciocínio é falho, porque a palavra mundo está sendo usada em dois sentidos diferentes. Na primeira afirmação, mundo significa o planeta Terra. Na segunda, a palavra é empregada para designar as pessoas do mundo. Não há uma significação comum entre as duas afirmações. Então, a conclusão deve ser falsa, a menos que se queira provar que Cristo morreu pelo planeta Terra. Alguns tentaram reescrever o argumento da seguinte maneira. 1. Em algumas passagens das escrituras, mundo significa todos e cada um dos homens. 2. Disse que Cristo morreu pelo mundo. 3. Portanto, Cristo morreu por todos e por cada um dos homens. Este argumento é falho também, porque não se pode tirar uma conclusão universal, quando a primeira afirmação se refere somente ao sentido limitado de uma palavra ou frase, como acontece com as expressões algumas passagens. Além disso, devo insistir que, em muitas passagens, a morte de Cristo está relacionada apenas às suas ovelhas ou à sua igreja. E você não pode interpretar um texto de maneira que contradiga a verdade bíblica. Assim, uma vez mais, o argumento precisa ser reescrito da seguinte forma. 1. Em algumas passagens das escrituras, a palavra mundo significa todos e cada um dos homens. 2. Em algumas passagens das escrituras, está registrado que Cristo morreu pelo mundo todo. 3. Portanto, Cristo morreu por todos e por cada um dos homens. Deve ser evidente para todos que este argumento é ridículo. É necessário mostrar que algumas passagens da afirmação 1 são as mesmas algumas passagens da afirmação 2. Se assim não for, o argumento não prova coisa alguma. E, de qualquer forma, não é possível tirar uma conclusão universal de uma premissa limitada, como acabamos de ver. Assim, de forma preliminar, penso que apresentei os erros dos argumentos baseados no uso da palavra mundo. O uso dizer que argumentos mais fracos jamais foram produzidos numa causa tão importante por homens ponderados. Mas, deixando de lado os argumentos, vamos às escrituras. Um estudo detalhado sobre João 3,16. Muitas vezes, esse versículo é usado para ensinar que Amou, Deus tem tal anseio natural pelo bem de mundo. Toda a raça humana, em todas as épocas e tempos, deu. Ele deu seu filho para morrer, na verdade, não para salvar qualquer um, mas todo aquele que Para que qualquer um que tenha tendência natural para crer, já que tem que ser natural e não um dom de Deus Tenha, possa assim obter vida eterna. Contrastando com isso, nós entendemos que o versículo ensina claramente Amou, Deus tem um amor tão especial, tão supremo, que ele determinou, mundo, que todo o seu povo, Dentre todas as raças, tribos, nações, línguas, fosse salvo. Deu, ao designar seu filho para ser um salvador adequado. Todo aquele que, deixando claro que todos os crentes e somente eles, Só os que creem e só os crentes recebem o dom da fé para crer Tenha, tenha efetivamente todas as coisas gloriosas que ele planejou para todos eles que ele deu ao seu filho Há três coisas a serem cuidadosamente estudadas aqui Em primeiro lugar, o amor de Deus Em segundo lugar, o objeto do amor de Deus Aqui chamado de o mundo Em terceiro lugar, a intenção do amor de Deus Para que os crentes não pereçam Aqueles que receberam o dom da fé Um, é importante entender que nada que sugira que Deus é imperfeito Deve ser dito a respeito dele Sua obra é perfeita Mas se for argumentado que ele tem um anseio natural Quanto à salvação de todos Então, o fato de todos não serem salvos Deve significar que o seu anseio é fraco E sua felicidade é incompleta Porque ele vai ser um Deus insatisfeito Um Deus que queria algo que não pôde ter Além disso, as escrituras não afirmam em lugar algum Que Deus é naturalmente inclinado ao bem de todos Dessa forma Ao contrário, é evidente que Deus é completamente capaz De ter misericórdia Daqueles pelos quais ele terá misericórdia Ele diz Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E vou me compadecer De quem me compadecer Porque não depende de quem quer Nem de quem corre Mas de Deus que usa da sua misericórdia Seu amor é um ato livre da sua vontade Porque ele não é merecido Ele é um ato soberano Não é uma emoção produzida nele Para o estado miserável do homem É algo que nasce nele mesmo Se fosse a miséria Que tivesse atraído o anseio natural de Deus para ajudar Então, ele deveria ser misericordioso Para com os demônios e os condenados no inferno Porque os demônios estão num estado miserável E os condenados no inferno também O amor que aqui é descrito É um ato supremo e especial Da vontade de Deus soberano Que nasce nele Segundo o beneplástico da sua vontade Dirigido particularmente Aqueles que ele escolheu soberanamente As palavras de tal maneira E para que Enfatizam a característica incomum desse amor E o claro propósito desse amor No sentido de salvar Os crentes da perdição Ou seja, todos que ele amou assim Ele vai salvar Então, este amor Não pode ser uma afeição comum Por todos Desde que alguns realmente perecem Não recebem o dom da fé Jamais creem Outros versículos das escrituras Também concordam Que esse amor de Deus É um ato supremo E é dirigido especialmente Aos eleitos Aos crentes Como por exemplo Romanos 5.8 Ou 1 João 4.9.10 Ninguém falaria De uma inclinação natural Para o bem de todos Através de maneiras Tão enfáticas Como essas É claro que Deus Quer o bem De todos A quem ele ama Então segue-se Que ele ama Somente aqueles Que recebem esse bem O mesmo amor Que o levou a dar o seu filho Jesus Cristo Faz com que ele dê também Todas as outras coisas necessárias Aquele que nem mesmo Seu próprio filho poupou Antes o entregou Por todos nós Como não nos dará Também com ele Todas as coisas Romanos 8.32 Assim Este amor especial de Deus Pode portanto Ser somente por aqueles Que realmente Tenham recebido Graça e glória Porque como ele não daria Todas as outras coisas Se ele já tinha entregado O seu filho Se ele entregou O seu filho por todos Ele teria que entregar Segundo o que está dizendo aqui Paulo em Romanos 8.32 Todas as coisas A todos O dom da fé A salvação A redenção E etc Ora querido Você precisa julgar Pode o amor de Deus Que deu o seu filho Ser entendido Como um sentimento De boa vontade Para com todos em geral Não será ao invés disso Seu amor especial Para com aqueles Que ele salva realmente Os eleitos 2. Precisamos examinar O que é o objeto Desse amor de Deus Aqui chamado de O mundo Alguns dizem Isso deve significar Todos e cada um dos homens Eu jamais consegui ver Como isso poderia significar Tal coisa Já demonstramos Os diferentes sentidos Com que a palavra mundo É usado Nas escrituras Em João 3.16 O amor mencionado No princípio E o propósito final Não podem concordar Com o significado De todos E cada um dos homens Que é imposto Por alguns Sobre o mundo O qual ocorre No meio do versículo De nossa parte É claro que essa palavra Significa os eleitos De Deus Espalhados pelo mundo Entre todas as nações Os benefícios especiais De Deus Já não são Para o judeu Somente Como era O sentido é Deus amou Os seus eleitos Em todo o mundo De tal maneira Que deu seu filho Ligento Com esse propósito Para que Ao crerem Ao receberem O dom da fé Pudessem ser salvos Por ele Há várias razões Que corroboram Com este ponto de vista Com essa versão Porque você Terá que negar Todas as outras doutrinas Para continuar Indo neste caminho A natureza Do amor de Deus Conforme já examinamos Aqui Não pode ser considerada Como sendo estendida A todos E a cada um dos homens O mundo Neste versículo Tem que ser Aquele mundo Que realmente Receba a vida eterna Isto é confirmado Pelo versículo seguinte João 3,17 Onde na terceira ocorrência Do termo mundo É afirmado Que o propósito De Deus Ao enviar Cristo Foi para que o mundo Fosse salvo Se mundo Se refere aqui A todas as pessoas Se não aos crentes eleitos Então Deus falhou Completamente No seu propósito Não ousaríamos Admitir isso Que o Deus eterno Sábio Onisciente Fizesse um propósito Eterno Para mostrar A sua multiforme Sabedoria E falhasse Não é raro De fato O povo de Deus Ser designado Por termos tais Como mundo Toda a carne Todas as nações E todas as famílias Da terra Em João 4,42 Por exemplo É afirmado Que Cristo É o salvador Do mundo Não que ele Tentaria salvar o mundo Mas que ele é O salvador do mundo Agora Um salvador De homens Não salvos Seria uma contradição Em termos Assim sendo Aqueles que aqui São chamados De o mundo Tem que ser apenas Aqueles que são salvos No mesmo capítulo Versículo 36 Diz Mas aqueles outros Permanecem Sobre a ira de Deus Há várias razões Por que os crentes São chamados De o mundo É para Distingui-los Dos anjos E para Rejeitar Judeus Jactanciosos Que pensavam Ser apenas eles O povo de Deus Para ensinar A distinção Entre a velha E a nova aliança Aliança feita Só com os judeus E agora Essa que abrange O mundo Na qual Todas as nações Do mundo Se tornariam Obedientes A Cristo E através Deles Dos eleitos Deus salva O mundo inteiro Como através Somente da família De Noé Deus salvou O mundo Se for ainda Argumentado Que o mundo Aqui Se refere a todos E a cada um Dos homens Como sendo O objeto Do amor De Deus Então por que Deus não revelou Jesus A todos A quem ele Tanto amou É muito estranho Que Deus desse Seu filho Para eles E no entanto Nunca lhes falasse Desse amor Pois milhões Jamais ouviram O evangelho Como pode ser Dito que ele Ama todos Os homens Igualmente Se na sua Providência Esse amor Não chega a ser Conhecido por todos Os homens Finalmente Mundo Não pode significar Todos e cada um Dos homens A menos que estejamos Dispostos a admitir Que o amor De Deus Em relação a muitos É em vão Porque eles Perecem Cristo Cristo Foi enviado Em favor De milhões Que jamais O conheceram Cristo Foi enviado Em favor De milhões Que não Podem Crer nele Deus Muda Seu amor Para abandonar Aqueles que Perecem Ou isso Ou ele Continua Amá-los No inferno Deus Não consegue Dar todas As coisas Aqueles Pelos quais Ele deu Cristo Deus Não sabe De antemão Quem vai Crer E ser Salvo Não podemos Admitir Tais absurdos Mundo Só pode Significar Aquelas Pessoas Espalhadas Pelo Mundo Que são Os eleitos E 3 Afirma-se Que a maneira Pela qual Os eleitos De Deus Chegam Realmente A obter A vida Que está Em Cristo Jesus É através Do ato De crer E cada Crente Que não Vai Perecer Se for Alegado Que Cristo Morreu Por todos E por Cada um Dos homens E entretanto Nós agora Aprendemos Que somente Os crentes Serão Salvos O que É que Faz A diferença Entre os Crentes E não Crentes Eles Não Podem Fazer A diferença Por si Mesmos Como está Em 1 Coríntios 4 7 Então Deus Os fez Diferentes Mas Se Deus Os fez Diferentes Como pode Ter enviado Cristo Para todos Eles 4 Sugerir Que todo Aquele Significa Qualquer Um Indefinidamente Não Vai Ajudar Em nada A causa Da Redenção Universal A Forma Das Palavras Gregas É realmente Todos Os Crentes Argumentar A favor De qualquer Um É sem Dúvida Negar Que o amor De Deus É igual Para todos Os homens Se alguns O todo Aquele Podem ser Especialmente Favorecidos Então Deus Não pode Ter amado Todos os Homens Igualmente Ele deve De alguma Forma Ter amado Os todos Aqueles Mais do Que o Restante Dos homens O versículo De João 3 16 Declara A intenção De Deus No sentido De que os Crentes Serão Salvos Segue-se Então Que Deus Não Deu Seu Filho Para os Incrédulos Como poderia Ter dado Seu Filho Para aqueles A quem Ele Não Deu A graça De crer Ora Ora Que você Pese Todas As Coisas Especialmente A primeira O amor De Deus E pergunte Seriamente Se pode ser Considerada Uma afeição Por todos É igual E em geral Aquilo que pode Tolerar A perdição De muitos Daqueles A quem Ele tanto Amou Ou será Que este amor Não é melhor Entendido Como sendo Aquele único E especial Amor Do pai Por seus Filhos Crentes Os eleitos Que torna Seguro O futuro Deles Para sempre Então Você terá Uma resposta Se a Bíblia Ensina Ou não Que Cristo Morreu Como resgate Geral Infrutífero Com relação A muitos Pelos quais O resgate Foi pago E como Uma redenção Especial E gloriosamente Eficaz Para cada Crente Que realmente Os salva Totalmente E lembre-se De que este Texto De João 3 16 É frequentemente Usado Para sustentar A ideia De que Cristo Morreu Por todos Os homens Embora Como já Tenho Demonstrado Seja completamente Incompatível Com tal Noção Agora eu quero Junto com vocês Olhar para 1 João 2 12 Esta é uma Outra passagem Das escrituras Frequentemente Usada Por aqueles Que iriam Argumentar Que a morte De Cristo É para Todo E cada Um Dos homens Se diz Que a expressão Todo mundo Tem que significar Todas as pessoas Do mundo E que a expressão Contrastante Não somente Pelos Nossos Inclui Deliberadamente Todo e qualquer Um dos homens Como aqueles Pelos quais Cristo Morreu Além dos Crentes Eu poderia Responder a isso Abreviadamente Dizendo que Como em outras Passagens O mundo Significa Pessoas Que vivem No mundo Assim Todo mundo Não significa Mais do que As pessoas Vivendo Em todo O mundo Como é mencionado Em Apocalipse 5 9 A respeito Dos redimidos Mas visto Que esse texto Em 1 João É tão usado Vou sugerir Que se faça Um estudo Mais detalhado Usando para isso Quatro perguntas A primeira A quem João Está escrevendo Embora seja Verdade Que as escrituras São para toda Igreja Contudo Muitas de suas Partes Foram escritas E determinadas A pessoas Em particular Tas partes Devem ser Entendidas A luz Dessa verdade Notemos Portanto Que A João Foi especialmente Um apóstolo Aos judeus Como está em Galatas 2 9 B Ele escreve Aqueles que Ouviram Previamente A palavra De Deus Como está em 1 João 2 7 E Nós sabemos Que a palavra De Deus Era primeiro Ao judeu C O contraste Que João Faz entre Nós E o mundo Deixa claro Que ele escreve Aqueles que Como ele mesmo Eram judeus D João Frequentemente Adverte Contra os Falsos Profetas Por exemplo Em 1 João 2 19 Visto que Ele escreve Que Tais mestres Saíram De nós Ele está Obviamente Escrevendo Aos seus Compatriotas Lembrando A aversão Nacional Dos judeus Contra todos Os gentios E a opinião Judaica De que só A nação Deles Constituía O povo De Deus O que poderia Ser mais Natural Do que João Enfatizar Que Jesus Morreu Não somente Pelos judeus Crentes Mas por Todos os Crentes Espalhados Pelo mundo Inteiro Temos Um outro Versículo Das escrituras Que enfatiza A mesma Coisa João 11 52 Jesus Está claramente Desejando Evitar Que os Judeus Cristãos Caiam Num velho Erro De supor Que eles São os Únicos Cristãos João Insiste Em que havia Gentios Cristãos Também No mundo Inteiro Não há Aqui uma Doutrina No sentido De que Cristo Morreu Por todos Os Homens Dois Por que João Estava Escrevendo Ele Escreveu Para Confortar Os Crentes Angustiados Por Seus Pecados Afim De que Eles Não Se Desesperassem Se Alguém Pecar Daí Observamos Que A Somente Os Crentes Seriam Confortados Pelo Fato De Cristo Ser O Seu Advogado B Somente Os Crentes Podem Ser Confortados E Os Incrédulos Estão Sobre A Ira De Deus Em Outras Palavras O Alvo De João Se Aplica Somente Aos Crentes Como Pode Servir De Conforto Aos Crentes Dizer Que Cristo Morreu Por Todo E Por Cada Um Dos Homens Muitos Dos Quais Não São Salvos Este Versículo Não Oferece Nenhum Conforto A Menos Que Seja Entendido Como Significando Que Cristo É O Salvador De Todos Os Crentes Em Qualquer Propiciação A Palavra Grega Traduzida Como Propiciação Está Relacionada Com A Palavra Traduzida Como Propiciatório Em Hebreus 9 5 Isso Nos Dá O Entendimento Do Significado Da Palavra O Propiciatório Era A Sólida Placa De Ouro Usada Para Cobrir A Arca Na Qual Estavam As Tábuas Da Lei Como Está Em Êxodo 25 17 22 A Lei Que A A Propiciatório Essa Era Uma Ilustração De Como Jesus Cristo Pela Sua Morte Escondeu A Lei De Deus De Modo Que Ela Não Pode Acusar Nenhum Daqueles Que Crem Nele Jesus É A Propiciação O Propiciatório Do Crente Poderia Ser Dito Que Todos E Cada Um Dos Homens Que Estão No Mundo São Livres De Serem Condenados Como Pecadores Porque Cristo É A Propiciação De Todo Mundo Nesse Sentido E Que A Ira De Deus Não Está Mais Sobre Ninguém E Agora Então Todos Estão Livres Da Lei Salvos 4 Qual É Então O Significado De Todo Mundo Esta Frase Ocorre Várias Vezes No No Novo Testamento E Frequentemente Não Significa Todos E Cada Um Dos Homens Por exemplo Lucas 2 1 Mas O Alistamento Somente Aconteceu Mas Muitas Partes Do Mundo Não Tinha Ouvido A Respeito Da Igreja Em Roma Naquele Tempo Mas Paulo Diz O Mundo Inteiro Tem Ouvido Sobre Vocês Colossenses 1 6 Mas Muitas Partes Do Mundo Ainda Não Haviam Recebido Evangelho Apocalipse 3 10 O Mundo Inteiro Deve Sofrer Mas Isso Não Significa Todos Sem Exceção Pois Alguns São Preservados Disso Nessas Em outras Passagens Todo Mundo Significa Nada Mais Que Muitas Pessoas Indefinidamente Quando eu digo Todo Mundo Estava No Culto Ontem Eu Não Estou Dizendo Que O Mundo Inteiro Estava Lá Além Disso Em Certos Versículos Das Escrituras Frases Como Toda Carne Significam Nada Mais Que Todos Os Tipos De Pessoas Como Por exemplo Salmo 98 3 Joel 2 22 Cumpridas Em O Espírito Será Derramado Sobre Toda Carne Mas No Dia De Pentecostes O Espírito Não Foi Derramado Sobre Toda Carne Algumas Vezes De Fato Todo Mundo Significa Todos Exceto Os Crentes Como Por Exemplo 1 João 5 19 Apocalipse 12 9 A Bíblia Diz Que O Mundo Inteiro Jaz No Maligno É Óbvio Que Os Crentes Não Estão Entre Esse Mundo Inteiro Estes Exemplos Nos Mostram Claramente Que Não É Essencial Entender A Expressão Todo Mundo Como Sentido De Todos Inclusive O Sentido Não Precisa Ser Outro Senão O Que O Contexto Da Expressão Sensatamente Permite Nós Entendermos Se Eu Disser Todo Mundo Foi Ao Meu Casamento Não Se Entende Que O Mundo Inteiro Foi Ao Meu Casamento Concluo Que Esta Passagem Das Escrituras Se Refere A Obra De Cristo Para Todos Os Crentes Judeus E Gentios Igualmente A Passagem Diz Que Cristo É Verdadeiramente A Propiciação De Eles Ou Deus Apacou A Ira De Deus Sobre Eles Para Sempre Ninguém Argumenta Com Seriedade Que Todos Os Homens Em Todos Os lugares São Realmente Salvos Por Cristo Da Ira De Deus Paulo Diz Em Romanos 1 Que Do céu Se Manifesta A Ira De Deus Sobre Toda Impiedade E Injustiça Dos Homens Também De nada Adianta Sugerir Que Cristo É Uma Propiciação Suficiente Para Todos E Cada Um Dos Homens Jacó Não Teria Sido Confortado Pelo Simples Fato De Ouvir Dizer Que Havia Bastante Trigo No Egito Ele Teria Morrido De Fome Se Trigo Não Houve Se Tornado Possessão Dele Da Mesma Maneira Cristo Só Pode Ser Um Conforto Para Aqueles Que Em Todo Mundo São Realmente Salvos São Propiciados Da Ira De Deus Em Quinto Lugar Eu darei Seis Breves Explicações De Passagens Das Escrituras Entre Outros Versos Das Escrituras Empregados Às Vezes Para Sugerir Que Cristo Morreu Por Todos Os Homens Estão Os Seguintes Primeiro João 1 9 Este Versículo É Provavelmente Melhor Traduzido Da Seguinte Maneira Ali Estava A Verdadeira Luz Que Vindo Ao Mundo Iluminou A Todo Homem Compare Também Com João 3 19 12 46 Em Outras Palavras Ao Vir Ao Mundo Cristo Produziu Um Efeito Iluminador Sobre Os Homens Qualquer Pessoa Que Tem Um Fio De Luz Da Verdade O Tem De Cristo Esta É Realmente Uma Passagem Fraca Para Servir De Base A Qualquer Argumento Em Favor Da Redenção Universal 2 João 1 29 Que Cristo Tira O Pecado Comum De Todo Mundo Em Geral É Muitíssimo Certo Mas Que Ele Tira E Espia O Pecado De Todos E De Cada Um Dos Homens Não É Verdade Nem Neste Versículo Nem Nossa Experiência 3 João 3 17 Não Se Pode Entender Que Esta Passagem Significa Que Cristo Morreu Por Todos Os Homens Pois A Todos Os Homens Não São Salvos De Fato B Muitos Já Estavam Condenados Quando Cristo Veio C Cristo Foi Destinado Para A Queda De Muitos Como Está Em Lucas 2 34 D O Objetivo Da Vida De Cristo Não Pode Ter Sido Diferente Do Propósito Eterno De Deus O Qual Já Incluía A Condenação De Alguns Por Causa De Seus Pecados Deus Teria Enviado Seu Filho Para Salvar Tais Pessoas O Mundo Referido Aqui Como Salvo De Acordo Com Seu Propósito É O Mundo Concernente A Todo Povo De Deus 4 João 4 42 1 João 4 14 Entendemos Cristo Como Salvador Para Qualquer Pessoa No Mundo E B Somente Ele Salva Todos Quantos São Finalmente Salvos Deste Mundo Em Todo Mundo Obviamente Ele Não Pode Ser Considerado O Salvador Do Mundo Devido Ter Salvo Realmente A Todos Pois Ele Não Fez Isso 5 João 6 51 O Fato De Um Mundo Nessa Passagem Não Significar Todos E Cada Um Dos Homens Deve Ser Tão Claro Vida Para Que Outros Tivessem Vida Poderíamos Realmente Supor Que Todos Os Homens Em Todos Os Lugares Têm Sua Vida Aqueles Que São Condenados Já Têm Sua Vida Pois Temos Que Responder Sim A Ambas Essas Perguntas Se Mundo Significa Todo E Qualquer Um Dos Homens Todos E Cada Um Dos Homens 6 1 Coríntios 5 19 Aqui Novamente Precisamos Compreender O Sentido Da Palavra Mundo Pelo Seu Contexto Os Que São Chamados Mundo No Versículo 19 São Chamados Nus No Versículo 18 E Nós No Versículo 21 As Coisas Faladas Em Todas Essas Passagens São Verdadeiras Somente Quanto Aos Crentes Mundo Aqui Significa Aqueles Cujas Transgressões São Perdoadas Se Não São Todos Os Homens Reconciliados Com Deus Não É Afirmado Que Deus Vai Reconciliar A Todos Sob Certas Condições E Sim Que Ele Realmente Já O Fez Já Reconciliou Esta É A Nossa Defesa E Resposta Aqueles Que Torcem Estas Passagens Das Escrituras Para Sustentar Sua Opinião De Que Cristo Morreu Por Todos Toda A Força Do Seu Argumento Nestas Qual É Uma Palavra Muitíssima Ambígua Imagine Um Professor Entrar Numa Sala E Falar Para Todo Mundo Ficar Quieto Ele Está Dizendo Que O Mundo Inteiro Tem Que Ficar Quieto Prove Todas Essas Passagens Em Seu Contexto Imediato E Também A Luz Do Seu Contexto Geral De Tal Maneira Que Ela Se Harmonize Com Tudo Que A Escritura Diz Sobre A Salvação Agora Em Sexto Lugar Eu Quero Falar Dar Uma Explicação Dos Versículos Onde São Empregadas As Palavras Todos Os Homens Ou Cada Homem Há Algumas Considerações Gerais Sobre A Palavra Todos Que Devem Ser Feitas Em Primeiro Lugar Ela Tem Dois Significados Em Seu Uso Normal Pode Tanto Significar A Totalidade De Como Os De Toda Espécie Posso Afirmar Que Talvez Uma Em Cada Dez Vezes Ela Significa A Totalidade De Nas Escrituras O Uso Mais Comum Da Palavra É Com Sentido De Uso De Toda Espécie Por exemplo Lucas 11 42 As Palavras Verdadeiras Aqui São Toda A Hortaliça Mas Os Tradutores As Têm Traduzido Todas As Espécies De Hortaliças O Que Acreditamos Estar Correto Em João Não É Toda Raça Humana Que Será Traída Para Cristo Quando Ele Diz Que Todos Serão Atraídos A Mim Nesta Passagem Só Pode Significar Homens De Toda A Espécie Em Atos 2 17 É Claro Por Experiência Que O Espírito Santo Não Foi Derramado Sobre Toda Raça Humana Toda Carne Aqui Só Pode Significar As Pessoas De Toda Espécie Não Apenas Judeus Que Estavam Lá No Dia De Pentecostes Atos 10 12 Aqui Novamente As Palavras Usadas São Todos Os Animais Mas Os Tradutores Têm Corretamente Traduzido Toda A Espécie De Animais Destes Exemplos E Poderíamos Usar Muitos Outros Podemos Tirar Três Conclusões A A palavra Todos Frequentemente Significa Alguns De Toda Espécie B A palavra Todos Pode Significar Todos De Uma Determinada Espécie Em Romanos 5 18 Todos Os Homens Obviamente Significa Todos Os Homens Justificados Ou Todos Os Crentes C Quando O Velho Testamento Profetiza Que Todas As Nações Se Converterão O Novo Testamento Mostra Que Isso Significa Todos Os Eleitos De Deus De Todas As Nações Após Essas Observações Gerais Chego A Várias Passagens Particulares Das Escrituras As Quais São Frequentemente Usadas Por Aqueles Que Desejam Argumentar Que Cristo Morreu Por Toda A Raça Humana 1 Talvez A Passagem Principal Entre Todas Essas Seja 1 Timóteo 2 4 6 Com Base Nesses Versículos Argumentam Se Se Deus Quer Que Todos Os Homens Sejam Salvos Então Cristo Precisa Morrer Por Todos Os Homens Ora A Passagem Afirma Que Deus Quer Que Todos Os Homens Sejam Salvos Portanto Cristo Deve Ter Morrido Por Todos Os Homens Somos Confrontados Por Esta Palavra Ambígua Todos Se A Palavra Significa Homens De Toda Espécie Então Nós Admitimos Que O Argumento Está Correto Se A Palavra Significa Toda Raça Humana Então Negamos Que Deus Intente Salvar Todos Os Membros Dela A Vontade De Deus Deve Ser Considerada Pelas Duas Maneiras Seguintes A Seu Propósito Para Nós O Que Ele Quer Que Nós Façamos E B Seu Propósito Para Si Mesmo O Que Ele Fará Ora Se A Vontade De Deus Nestes Versículos For Considerada Como Significando Aquilo Que Ele Quer Que Os Homens Façam Mas Uma Grande Proporção Da Raça Humana Viveu E Morreu Sem Qualquer Conhecimento Disso Pois A Providência Não Levou Os Meios De Graça Para Ela Ela Nunca Ouviu O Evangelho Portanto A Frase Todos Os Homens Pode No Máximo Significar Somente Todos Os Homens Que O Evangelho Não Pode Significar Toda Raça Humana Em Hipótese Alguma Se Por Outro Lado A Vontade De Deus For Considerada Como Significando Aquilo Que Ele Pretende Fazer Então Podemos Dizer Que Isso Deve Ter Sido Feito Deus Faz Qualquer Coisa Que Lhe Agrada Como Está No Salmo 115 3 Assim Sendo Se A Expressão Todos Os Homens Significa Toda Raça Humana Então Todos São Salvos Se Não Então Deus Falhou Em Seu Propósito O Que É Inconcebível Antibíblico E Herético Nós Realmente Consideramos Que A Vontade De Deus Nessa Passagem Significa Aquilo Que Ele Tenciona Fazer E Portanto Sabemos Que Isso Há De Acontecer Assim Perguntamos O Que Então Pode Significar Todos Os Homens Visto Que Obviamente Todos Os Homens Não São Salvos Com a Expressão Todos Os Homens Paulo Nessa Passagem Está Se Referindo A Todas As Espécies De Homens Que Vivem Nestes Dias Da Pregação Do Evangelho Os Meios Da Graça E Os Limites Da Igreja São Agora Estendidos Ao Pessoas E Não Judeus Somente Veja Que São Afirmadas Duas Coisas A É A Vontade De Deus Que Alguns De Todas As Espécies De Pessoas Sejam Salvos E Cheguem Ao Conhecimento Da Verdade B Não É Obviamente A Vontade De Deus Que Toda Raça Humana Chegue Ao Conhecimento Da Verdade Como É Claro Em Passagens Como Salmo 147 19 20 Mateus Colossenses 1 26 E Atos 17 30 Por Todas Essas Razões Negamos Que A Frase Todos Os Homens Nesta Passagem Possa Significar Toda Raça Humana Pode Apenas Significar Alguns Homens De Todas As Espécies Que São Verdadeiramente Resgatados Por Cristo Versículo 6 Isso É Congruente Com O Que Foi Dito Em Apocalipse 5 9 E 2 Vejamos Agora Uma Outra Passagem Frequentemente Usada Para Sugerir Uma Redenção Universal Que É Segunda Pedro 3 9 Sobre Este Texto Afirma Se A Deus Não Quer Que Ninguém Se Perca E Deus Quer Que Todos Se Arrependam Visto Que É Somente Pela Morte De Cristo Que Os Homens Chegam Ao Arrependimento Ele Deve Ter Morrido Por Todas As Pessoas Não Precisamos De São Estes A Quem Ele Está Se Referindo Pelo Contexto Da Carta Respondemos São Aqueles Que A Recebem Grande E Preciosas Promessas Capítulo 1 4 B São Chamados De Amados Capítulo 3 1 C São Distinguidos Dos Escarnecedores Capítulo 3 3 D São Chamados Em Sua Primeira Carta De Eleitos Capítulo 1 2 E Por Último Letra E São Chamados Em Sua Primeira Carta De Povo Adquirido Capítulo 2 9 Ora Alegar Que O Senhor Não Iria Permitir Que Nenhuma Pessoa Dessas Espécies Perecesse E Portanto Que Ele Quer Que Todos Os Homens Se Arrependam É Uma Tolice Sem Dúvida Alguma O Versículo Significa Claramente Que São Todos E Apenas Os Seus Eleitos Que Ele Não Quer Que Se Percam 3 A Próxima Passagem A Ser examinada É Hebreus 2 9 É Dito Ali Que Cristo Provou A Morte Por Todos As Palavras Todos Os Homens São Frequentemente Empregadas Como Significando A Todos De Uma Determinada Espécie Por exemplo 1 Coríntios 12 7 Refere Se Obviamente Verdadeiramente Concedidos B Colossenses 1 28 Significava Ou Significa Obviamente Nada Mais Que Todos Aqueles A Quem Paulo Pregava Não Todas As Pessoas Do Mundo Portanto Nesta Passagem O Contexto Indica Quem São Aqueles Pelos Quais Cristo Provou A Morte São Eles Como 11 C Seus Irmãos 11 D Os Filhos Que Deus Lhe Deu 13 E É Os Que São Libertados 15 Foi Por Todos Estes Que Cristo Provou A Morte Visto Que Nenhuma Dessas Descrições Pode Ser A Qualquer Pessoa Que Permaneça Na Incredulidade Todos Os Homens Nesta Passagem Não Pode Significar Toda Raça Humana E 4 2 Coríntios 5 14 15 Esta Passagem É Entendida Como Significando Que Cristo Morreu Por Todos Os Que Estavam Mortos Em Pecados Mas O Apóstolo Diz Simplesmente Que Todos Pelos Quais Cristo Morreu Estavam Mortos E Agora Vivem Para Ele Somente Os Crentes Todos Os Crentes São Referidos Neste Versículo Afirma Se Que Cristo Morreu E Ressuscitou Por Eles Isso É Verdadeiro Apenas Em Relação Aos Crentes Quando O Apóstolo Diz Logo Todos Morreram A Morte A Que Ele Se Refere Não É A Morte Proveniente Do Pecado Do Qual Todos Os Homens Participam Uma Morte Espiritual A A Intenção Do Apóstolo É Mostrar Que Aqueles Por Quem Cristo Morreu Estão Agora Mortos Para O Pecado E Vivos Para Ele Não Há Nada Aqui Sobre Uma Redenção Universal Mas Do Fato De Que Paulo Escreve No Versículo 23 Sobre A Ressurreição Dos Que São De Cristo E No Versículo 20 Daqueles Pelos Quas Cristo É As Primícias Certamente Estas Coisas Não Podem Ser Ditas A Respeito De Todos Os Homens O Apóstolo Fala Aqui Dos Crentes Todos Os Quas Morreram Em Adão Eles Que São Vivificados Em Cristo 6 Romanos 5 Versículo Muito Usado Por Alguns Para Defender A Ideia De Que A Morte De Cristo Traz Vida A Todos Os Homens Poderíamos Dizer Abreviadamente Que A Expressão Todos Os Homens Na Segunda Parte Do Versículo Só Pode Ser Entendida Com Referência A Aqueles Sobre Os Quais A Graça Vem Realmente Eles São Descritos No Versículo 17 Como Aqueles Que Recebam Abundância Da Como Aqueles Que Serão Feitos Justos Nada Disso Pode Ser Dito A Respeito De Toda Raça Humana E De Todos Os Homens Perdidos Mas Sendo Que Há Tantos Argumentos Baseados Neste Versículo Das Escrituras Vamos Estudar Toda A Passagem Mais Detalhadamente É A Asseverado Que Há Uma Semelhança Entre Cristo E Adão Versículo 14 Algumas Coisas Que Cristo Fez São Semelhantes A Algumas Coisas Que Adão Fez Ao Mesmo Tempo Paulo Mostra Que Há Muitas Coisas Diferentes Entre Cristo E Adão Como Nos Versículos 15 17 A Parte Disso Podemos Ver Que Não É Possível Absolutamente Forçar A Semelhança Entre Eles Em Tudo A Comparação Aqui Se Refere A Maneira Como O Ato De Adão Afetou Outras Pessoas Bem Como A Ele Mesmo Assim Também O Ato De Cristo Afeta Outros Bem Como A Si Mesmo Não É Argumentado Que Todos Os Que Foram Afetados Por Adão São As Mesmas Pessoas Que Constituem Todos Os Que Foram Afetados Por Cristo Isso Se Torna Claro Pelo Seguinte A As Escrituras Contemplam A Cristo Como A Semente Da Mulher Gênesis 3 15 Segue Se Portanto Que Ele Não Pode Ser Também Representante Da Semente Da Serpente A Qual Difere Da Semente Da Mulher Em Outras Palavras Cristo Não Pode Representar Toda Semente De Adão Ou Todos Os Seus Descendentes Que Estão Entre A Semente Da Mulher E A Semente Da Serpente B Em João 17 9 O Próprio Jesus Mostra Que Ele Não É Representante De Todos Os Homens Que São Descendentes De Adão C Em Hebreus 7 22 Cristo É Chamado De Representante Daqueles Que Estão Sob O Novo Concerto A Nova Aliança Este Novo Concerto Não É Feito Com Toda Semente Ou Com Todos Os Descendentes De Adão D Em Isaia 53 5 6 Está Claro Que Cristo Deveria Sofrer Em Lugar De Outros As Escrituras Mostram Que Alguns Sofrerão Por Si Mesmos Portanto Cristo Não É O Representante De Toda Raça De Adão É Cristo Não Pode Representar Ninguém Em Vão Mas Se É O Representante De Todos Então Sua Obra Em Favor Dos Perdidos É Em Vão F Se Deus Se Agradou Daquilo Que Jesus Seu Filho Fez Como Ele Realmente Se Agradou Nós Sabemos Então Ele Deve Ter Mas Deus Não Se Agrada De Todos Os Homens Portanto Cristo Não Pode Ter Representado Todos Os Homens Deus Tem Misericórdia De Quem Quer E Se Compadece De Quem Quer G Que Cristo Não Pode Ter Representado Todos Os Homens Como Adão Fez É Demonstrado Em 33 7 Explicação Sobre Aqueles Versículos Que Parecem Sugerir Que Aqueles Por Quem Cristo Morreu Ainda Podem Perecer Alguns Argumentam Em Favor De Uma Redenção Universal Baseando Em Passagens Bíblicas Que Sugerem Que Alguns Pelos Quais Cristo Morreu Ainda Podem Se Perder Neste Caso Deixa De Ser Um Problema Afirmação De Que Ele Morreu Por Todos E Contudo Falhou Em Salvar A Todos De Fato Negamos Enfaticamente Bíblicamente Que Qualquer Versículo Bíblico Sugira Realmente Que Algum Dos Eleitos De Deus Possa Perder Se Portanto Vamos Examinar As Passagens Tão Usadas Por Aqueles A Quem Nos Opomos 1 Romanos 14 15 Afirma-se Que Paulo Neste Texto Ensina Que Alguém Por Quem Cristo Morreu Pode Perecer Respondemos Que Não É Afirmado Tal Coisa Paulo Não Faz Mais Do Que Nos Alertar Sobre Aquilo Que Não Devemos Fazer Sermos Alertados Sobre Determinada Coisa Não Quer Dizer Que Podemos Fazer Essa Coisa Além Disso Precisamos Nos Lembrar De Que As Escrituras Usam Os Termos Santos Irmãos Para Descrever Todos Aqueles Que Professam Ser Membros Da Igreja De Cristo Por Exemplo Os Santos Que Estão Coríntios Mas Não Quer Dizer Que Todos Os Membros Da Igreja De Corinto Eram Realmente Santos Mas Paulo Quando Fala A Igreja De Corinto Ele Fala De maneira Geral Como Todos Ali Fossem Santos Que Estão Corinto Mesmo Tendo Gente Não Convertida E Não Regenerada Lá Fazendo Parte Somente Da Igreja Visível Essa Passagem Não Prova Que Alguém Por Quem Cristo Morreu Realmente Se Eles Estiverem Eventualmente Perdidos 2 1 Coríntios 8 11 Afirma-se Também Que Neste Versículo É Ensinado Que Alguém Por Quem Cristo Morreu Vai Se Perder Respondemos Que Não É Necessário De Maneira Alguma Que A Expressão Perecerá Nessa Passagem Significa Perdição Eterna O Pecado É Sempre Destrutivo Embora Nem Sempre Conduz A Destruição Eterna Nós Que Somos Pecadores No Entanto Somos Salvos Por Cristo Demais Disso Esse Que É Chamado De Irmão Não Significa Senão Que Ele Professa Ser Irmão Não A Prova Aqui Que Alguém Por Quem Cristo Morreu Está Eternamente Perdido Todos Que Fazem Parte De Uma Igreja Local São Chamados Irmãos Mas Haverá Um Dia Em Que Jesus Vai Dizer Eu Nunca Te Conheci Eu Nunca Te Conheci 3 Segundo Pedro 2 1 Antes Que Esse Versículo Possa Ser Usado Para Provar Que Cristo Morreu Por Todos Os Homens Incluindo Aqueles Que Perecem Tem Que Ser Demonstrado Que A A Expressão O Senhor Significa O Senhor Jesus Cristo B O Termos Resgatou Significa Redenção Pela Morte De Cristo C Estes Doutores Eram Verdadeiros Crentes E Não Meros Alguns Dos Eleitos De Deus Possa Perecer E É A Morte De Cristo Foi Por Todos Mas Essas Coisas São Todas Muito Incertas E Não Fornecem Base Para Se Inferir Uma Redenção Universal Mostramos Isso Da Seguinte Forma A Palavra Usada Para Senhor Nessa Passagem Não É A Palavra Grega Comumente Usada Para O Senhor Jesus Cristo Em Outras Passagens Do Novo Testamento A Palavra Aplica-se Mais A Deus Como Mestre Ou Possuidor De Todos Os Homens B A Palavra Resgatado É Geralmente Ligada Com Certas Outras Palavras Tais Como Com Sangue Ou Pela Morte Ou Por Um Preço Quando Se Refere A Morte De Cristo A Ausência Dessas Palavras Nesta Passagem A De De Em Aberto De Modo Que Resgatado Aqui Se Refere Simplesmente A Uma Libertação Geral De Algum Mal Desta Vida Como No Versículo 20 Desta Passagem Tudo Que É Pretendido Aqui É Que Deus Em Sua Bondade Preserva Algumas Pessoas De Passar Pelos Piores Males Deste Mundo Contudo Por Seus Ensinamentos Falsos Eles Negam Aqueles Que Assim Os Preserva E Portanto Acabam Em Destruição Como Pode Alguém Com Base Nisso Provar Que Cristo Morreu Por Todos Os Homens 4 Hebreus 10 29 Finalmente Argumentando Com Base Nesse Versículo Afirma Se Que Se Alguns Santificados Puderam Pisar Cristo Então Isso Deve Significar Que Ele Morreu Por Eles Mas Falhou Em Salvá-los Nós Respondemos Da Seguinte Maneira A O Que Se Pretende Aqui É Mostrar Seriedade Da Apostasia Era Uma Coisa Séria Violar A Lei De Moisés Quanto Mais Sério É Violar O Evangelho Do Filho De Deus B As Pessoas Aqui Referidas São Aquelas Que Professam Serem Crentes Isso Não Significa Que Elas O São Realmente Como A Bíblia Mostra Isso Em Isso Não Prova Que Crentes Verdadeiros Podem Continuar E Agir Assim Da Mesma Maneira Deus Avisou A José Que Fugisse Para O Egito Afim De Que Herodes Não Matasse O Bebê Jesus O Aviso Foi Dado Não Porque Jesus Pudesse Ser Morto Os Propósitos De Deus Obviamente Eram Outros E Herodes Nunca Poderia Matar Jesus E Acabar Com O Plano De Deus Mas Para Segurar Que Ele Não Fosse Morto Da Forma Que Deus Determinou José Foi Avisado De Ser Santificado Pelo Sangue Do Concerto Não Prova Necessariamente Que Estes São Aqueles Pelos Quais Cristo Morreu Por Exemplo Os Apóstolos Ao Tratar Com As Igrejas Frequentemente Chamavam Os Crentes De Santos No Sentido Coletivo Isso Não Prova Que Cada Indivíduo Fosse Santo E Em Segundo Lugar Aqueles Que Haviam Sido Batizados Eram Referidos Como Sendo Santificados No Sentido De Que Dessa Forma Eram Distinguidos Das Pessoas Que Não Foram Batizadas Mas Não Quer Dizer Que Aquele Que Foi Batizado Realmente Foi Regenerado Letra E Se Se Insistir Que Aqueles Que Pisam Cristo São Verdadeiros Crentes No Entanto Perdidos Então Temos Que Admitir Que 1 Fé E Santidade Não São Necessariamente A Marca Dos Eleitos De Deus 2 Os Verdadeiros Crentes Podem Ser Separados De Cristo Contudo Já Provamos E a Bíblia Afirma Categoricamente O Contrário Essas Duas Afirmações Esta Passagem Hebreus 10 29 Deixa Claro Aqueles Que Professam Meramente Ser Cristãos Quão Terrível É O Pecado De Violar Aquilo Que Eles Professam Abertamente Com Suas Bocas E Ao Mesmo Tempo Admoestos Cristãos Verdadeiros Afim De Que Eles Não Cometam Esse Pecado E Portanto Com A 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 As Passagens Das Escrituras Que Tão Frequentemente São Usadas Por Aqueles Que Presumem Provar Que Cristo Morreu Por Todos Os Homens E Assim Estabeleci Nossa Tese Principal Provando Que Cristo Morreu Somente Pelos Eleitos De Deus Agora Eu Quero Fazer A Exposição De Alguns Raciocínios Errôneos Parece Que Certos Argumentos Insensatos Estão Sendo Usados Atualmente Aos Quais Agora Responderei Resumidamente E Assim Terminarei Este Momento De Meditação 1 Há Um Argumento Que Diz Assim Aquilo Em Que Cada Pessoa Precisa Crer Tem Que Ser Verdadeiro Cada Um Precisa Crer Que Cristo Morreu Em Seu Lugar Portanto É Verdade Que Cristo Morreu Em Lugar De Cada Um Entendo Que Cada Um Nesse Argumento Refere Se A Cada E A Todos Os Homens E Que Crer Significa Uma Fé Salvadora Em Cristo Uma Coisa Que Nós Realmente Sabemos A Respeito De Todos Os Indivíduos Com Base Nas Escrituras É Que Eles Estão Em Um Estado De Morte Espiritual E Sobre A Ira De Deus Portanto O Argumento Está Realmente Sugerindo Que Todos Os Homens Por Encontrarem Se Num Estado De Morte E Condenação Precisam Crer Que Era A Intenção De Deus Que Cristo Morresse Por Cada Um Deles Em Particular Em Nenhum Lugar As Escrituras Dizem Que Cristo Morreu Por Esta Ou Por Aquela Pessoa Em Particular Mas Ao Invés Disso Que Ele Morreu Pelos Pecadores Expresso De Maneira Indefinida Não Há Qualquer Ordem Ou Promessa Nas Escrituras Que Leve Qualquer Pessoa Crer Que Cristo Morreu Por Ela Em Particular Além Disso Não Pode Ser Verdade Que Cada Um E Todos Os Homens Precisam Crer Em Cristo Para Obter A Salvação A Menos Que Possa Ser Demonstrado Que Foi Dito A Todos Que Devem Fazer Isso Que Todos Os Homens Ouviram Isso Não Pode Ser O Dever De Milhões Que Jamais Ouviram De Cristo Crer Nele De Maneira Salvadora Paulo Mostra Em Romanos 2 12 Que Muitos Serão Condenados Meramente Por Pecarem Contra A Luz Da Natureza Evidentemente Não É Exigida Deles Fé Salvadora Em Cristo Mas Deus Se Revelou Claramente E Eles Não Tem Como Negar A Revelação De Deus Na Natureza Nem Na Mente Deles E Por Isso Eles Estão Debaixo Da Ira De Deus Portanto Este Argumento Tem Que Ser Reescrito Da Seguinte Forma Aquilo Em Que Cada Pessoa Chamada Pelo Evangelho Precisa Crer Tem Que Ser Verdadeiro Cada Um Que Ouve O Evangelho Precisa Crer Que Cristo Morreu Por Ele Em Particular Portanto É Verdade Que Cristo Morreu Em Lugar De Cada Um Que Ouve O Evangelho Quem É Que Não Pode Ver Que Esse Argumento É Inútil Para A Causa Que Tenta Defender Estamos Agora Admitindo Que Não É Exigido De Todos Os Homens Que Creiam Mas Somente Daqueles Que De Fato Ouvem O Evangelho Portanto O Argumento Para Uma Redenção Universal Já Desmoronou Negamos Também A Segunda Proposição Quando Evangelho É Pregado Tudo Que Pode Ser Dito É Que Quem Crer E For Batizado Será Salvo Mas Quem Não Crer Será Condenado Como Está Em Marcos 16 16 Ou Também Pode Ser Dito Que E Em Nenhum Outro A Salvação Porque Também Debaixo Do Céu Nenhum Outro Nome Há Senão De Cristo Pelo Qual Devamos Ser Salvos Como Está Em Atos 4 12 Em Outras Palavras O Dever Dos O Ouvintes Do Evangelho É Crer Na Necessidade De Um Salvador E Que Jesus É Esse Salvador E Não Que Cristo Morreu Em Lugar De Cada Um Deles Em Particular Há Uma Ordem Natural Nas Coisas Que Deus Exige Que Sejam Cridas Até Que Algumas Delas Sejam Cridas O Restante Não É Requerido Há Um Homem Não É Ordenado Chegar Ao Topo De Uma Escada Sem Usar Os Degraus Mais Baixos Quão Contrário É A Regra Do Evangelho Conclamar Alguém A Crer Que Cristo Morreu Por Ele Em Particular Antes Que Esteja Convencido 1 Da Verdade Do Evangelho Em Geral 2 De Que A Fé É O Único Caminho Da Salvação 3 De Que Ele Precisa De Um Salvador E 4 De Que Cristo Pode Salvá-lo A Ordem Das Coisas De Deus No Momento Que Alguém Crê No Evangelho É Em Primeiro Lugar Arrepender Se E Crer Que O Evangelho É A Palavra De Deus E Que O Jesus Ali Revelado É O Caminho De Deus Para Salvação Em Segundo Lugar Que Há Uma Conexão Essencial Entre Fé E Salvação Em Terceiro Lugar Uma Convicção Particular Pelo Espírito Da Necessidade De Um Salvador Para Ele Em Particular Pela Qual Ele Se Torna Cansado E Oprimido Em Quarto Lugar Uma Entrega Série Da Alma A Cristo Em Resposta As Promessas Do Evangelho No Sentido De Receber Todos Os Que Vêm A Ele Depois Disso Tudo E Não Antes Vem A Segurança Do Amor De Deus E Da Morte De Cristo Pela Pessoa Em Particular Baseada No Fato De Que Quatro Primeiros Atos De Fé Sem A Ação Soberana E Livre Do Espírito Santo De Deus Nenhuma Das Coisas Anteriores Pode Ser Realizada E Muito Menos Esta Última Portanto Nosso Argumento Precisa Ser Reescrito Novamente Desta Forma Aquilo Em Que Cada Pessoa Precisa Crer Cuja Pessoa Está Convencida Da Necessidade De Um Salvador Do Caminho Certo Da Salvação E Que Está Faminta E Sedenta Do Senhor Jesus Cristo Tem Que Ser Verdadeiro Cada Tal Pessoa Precisa Crer Que Cristo Morreu Por Ela Em Particular Portanto É Verdade Que Cristo Morreu Em Lugar De Tal Pessoa Ora Está Claro Que Nem Todas As Pessoas Que Ouvem O Evangelho Precisam Crer Que Cristo Morreu Em Lugar Delas Em Particular Mas Somente Aquelas Que Estão Qualificadas Da Maneira Como Descrevemos Como A Bíblia Descreve O Falhar Em Crer Que Cristo Morreu Por Ele Em Particular Não É A Causa Da Condenação De Pecador Algum Ele Já Está Condenado Porque Não Creu Na Verdade Da Palavra De Deus De Modo Geral Assim Para Escrever Este Argumento De Uma Maneira Válida E Bíblica Tivemos Que Evoluir Das Miríades De Expressão Cada Um No Primeiro Argumento Para Os Muitos Que São Chamados Na Primeira Vez Em Que O Argumento Foi Escrito E Finalmente Para Os Poucos Que São Escolhidos Na Segunda Vez Em Que O Argumento Foi Reescrito Onde Está Aqui Qualquer Fundamento Para Redenção Universal 2 Um Outro Argumento Usado Contra O Ensino De Que A Dos Crentes De Dúvidas E Medo Se Cristo Não Morreu Por Todos Os Homens Como Podem Estar Certos De Que Cristo Morreu Por Eles Respondemos Que Não É Necessário Para O Pecador Saber Que Cristo Morreu Por Ele Em Particular Para Que Ele Venha Cristo É Suficiente Que Ele Saiba A Que A Salvação Através Da Morte De Cristo É Coisa Certa Para Todos Os Crentes Os Que Realmente Crem Tem Fé Salvadora B Que Aquele Que Obedece Ao Chamado De Deus Será Aceito Sem Dúvida Alguma Pois Ninguém Pode A Cristo Se O Pai Que O Enviou Não O Trouxer C Que A Livre Graça Está A Disposição De Todas As Consciências Oprimidas E Cansadas Se O Espírito Santo Levou O Homem Se Sentir Cansado E Oprimido E Na Necessidade De Cristo Então A Livre Graça Está Dispondo Ele A Isso D Que A Morte De Cristo É Suficiente Para Todos Os Que Vêm A Ele Aqueles Que Vêm A Mim De Maneira Nenhuma Lançarei Fora A Morte De Cristo Torna Tudo Isso Certo O Que Mais É Necessário Como Pode Uma Doutrina Como Esta Suscitar Dúvidas Por Outro Lado Se Cristo Morreu Por Todos Os Homens E Contudo Alguns Estão Eternamente Perdidos Então Haverá Razão Para Dúvidas Sem Fim Se Qualquer Um Daqueles Por Quem Cristo Morreu Pode Ser Condenado Então Não Há Segurança Contra A Possibilidade De Todos Serem Condenados 3 Mas Dizem Alguns Certamente Que A Graça De Deus Se Torna Muito Homens Se Eles A Aceitarem Respondemos Que Graça De Deus É Essa Que Faremos Universal Não Pode Ser A Graça Da Eleição Pois Deus Não Escolheu A Todos Como Está Em Romanos 9 De 11 A 15 Não Pode Ser A Graça Do Chamado Eficaz Pois Deus Só Chama Aqueles A Quem Ele Escolheu Como Está Em Romanos 8 30 Não Pode Ser A Graça Da Não Pode Ser A Graça Da Justificação Pois Ninguém Se Não Os Crentes São Justificados Como Está Em Romanos 3 22 E Nenhuma Condenação Há Para Aqueles Que São Justificados Não Pode Ser A Graça Da Redenção Pois Os Redimidos São Tirados Dentre Todas As Nações Como Apocalipse 5 9 Não São Todas As Nações Mas São Tirados Delas Que Graça É Então Salvos Com A Condição De Que Creiam Será Que Ele Não Estabelece Uma Condição Que Não Pode Ser Cumprida Como Se Alguém Oferecesse 100 Libras A Um Homem Cego Com A Condição De Que Ele Possa Abrir Os Olhos E Ver As Libras Como Isso Poderia Magnificar A Graça De Deus Ao Inves Disso Essa Condição Não Faria Dele Um Hipócrita Se Vamos Estender A Graça Salvadora A Todos Devemos Estendê-la Ao Perdido Portanto Uma Graça Que Seja Universal É Frequentemente Ineficaz Nós Podemos Dizer Que É Na Maior Parte Das Vezes Ineficaz Nós Realmente Temos Magnificado Essa Graça 4 Assim Também Alguns Dizem Que O Mérito Da Morte De Cristo Se Torna Maior Se Daqueles A Quem Ela Se Aplica Mas Sim Se Ela Realiza Ou Não O Intento De Deus O Pai Ao Fazer Um Plano Eterno Contanto Que Ela Realize Todo O Intento De Deus Ela Não Pode Ter Um Mérito Maior Quer Sejam Beneficiados Muitos Quer Sejam Poucos Ela Tem Que Cumprir O Plano Do Seu Pai E Isso É O Seu Sucesso 5 Se Cristo Morreu Por Todos Os Homens Dizem Alguns Então Há Melhor Base Para Todos Os Homens Tirarem Conforto Da Sua Morte A Isso Replicamos Que O Conforto Pertence Somente Aos Crentes Como Está Em Hebreus 6 17 18 Os Incrédulos Estão Sob A Ira De Deus Como Está Em João 3 36 Não Há Nenhum Conforto Para Eles Os Crentes Não Obtêm Nenhum Conforto Por Fazer Com Que A Morte De Cristo Inclua Aqueles Que Permanecem Sobre A Ira De Deus Para Sempre Na Hora Da Prova E Tentação Que Um Homem Tente Confortar Se Com Este Argumento Cristo Morreu Por Todos Os Homens Eu Sou Um Homem Portanto Cristo Morreu Por Mim Acaso Seu Coração Não Lhe Diria Que Esse Raciocínio É Falso Não Existem Milhões De Homens Aos Quais Deus Não Se Revela Qual O Conforto Que Há Nessa Argumentação Uma Grande Fonte De Conforto Para O Crente É O Fato De Que Cristo Agora Intercede Por Aqueles Por Quem Ele Morreu Já Demonstramos Isso Anteriormente Ora Se A Morte De Cristo Foi Por Todos Os Homens Obviamente Sua Intercessão Não É Porque João 17 9 Diz Eu Não Oro Pelo Mundo Eu Oro Por Aqueles Que Tu Me Destes Assim Se A Morte De Cristo For Separada Da Sua Intercessão Já Não É Mais Um Meio De Conforto Não Aumentaríamos O Nosso Conforto Por Fazer A Redenção De Sua Morte Maior Do Que A Sua Intercessão Se A Fé E Santidade Dos Eleitos Deles Mesmos É Este O Conforto Maior Que Você Oferece Tirando Nos Da Livre Graça De Deus E Enviando Nos Para Nossa Livre Vontade Tudo Sobre As Nossos Ombros Para Onde Você Enviará A Alma Que Deseja Fé E Santidade Você Não Envia Para Deus Que Tudo Dá Liberalmente Mediante A Obtenção De Todas As Bênçãos Por Cristo Toda Sorte De Bençãos Espirituais Que Nós Temos Em Cristo Você Vai Enviar O Homem Para Ele Mesmo E Dizer Deus Não Pode Fazer Nada Mas Dizem Ninguém Pode Estar Certo De Que Cristo Morreu Por Ele A Menos Que Cristo Tenha Morrido Por Todos E Nós Respondemos Isso Deve Estar Muito Errado Visto Que Muitos Crentes Estão Certos De Que Cristo Morreu Por Eles Embora Não Creiam Que Ele Morreu Por Todos Os Homens A Base Dessa Certeza É O Fato De Que Cristo Morreu Por Todos Os Crentes Todos Os Eleitos Não Que Ele Tenha Morrido Por Eles Porque Creram Mas Eles Creram Porque Ele Morreu Por Eles Ele Morreu Pelos Ele Os Quais Pelos Benefícios De Sua Morte Se Tornam Crentes Recebem O Dom Da Vindo A Cristo Por Misericórdia Soberana Sabem Que As Escrituras Declaram Que A Morte De Cristo É Suficiente Para Cada Um Que Venha Ele E Visto Que Eles São Crentes Podem Saber Que Cristo Morreu Por Eles Ora Essa Verdade Bíblica Não A Base Infinitamente Superior Para Segurança Do Que O Seguinte Falso Argumento Cristo Morreu Por Todos Os Homens Incluídos Morreu Por Mim Seria Uma Conclusão Absurda Como Argumento Final Eu Digo A Vocês Para Que Estudem Profundamente Seriamente Romanos 8 32 A 34 Não Tem Dúvidas De Que Ele Irá Então Concluir Que Qualquer Conforto Espiritual A Ser Obtido É Só No Sangue De Jesus Desde A Muito Derramado E Em Sua Intercessão Contínua Ambos Sendo A Favor Dos Eleitos Imortal A Qual Não Pode Desvanecer Encerro Com as Palavras De Paulo Em Romanos 8 A Partido Verso 30 E Aos Que Predestinou Também Chamou E Aos Que Chamou Também Justificou Aos Que Justificou Também Glorificou Que Diremos Pois Diante Dessas Coisas Se Deus É Por Nós Quem Será Contra Nós Aquele Que Não Poupou Seu Próprio Filho Mas O Entregou Por Todos Nós Como Não Nos Dará Com Ele E De Graça Todas As Coisas Quem Fará Alguma Acusação Contra Os Escolhidos De Deus É Deus Quem Justifica Quem Os Condenará Foi Cristo Jesus Que Morreu E Mais Que Ressuscitou Está À Direita De Deus E Também Intercede Por Nós Amém Amém Venha Me Você É Amém 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 Amém. Amém. Amém.